Quando a gente fala de mediunidade, médium, médium é um termo espírita, né, gente? Médium é um termo espírita. Procurem lá que vocês vão ver que quem codificou e quem criou a palavra foi o Allan Kardec. Ele trouxe como significado de medianeiro. O cara que faz a mediação, que ajuda seres que estão em outras dimensões a trazer informações para a dimensão que a gente está. É o intermediário. Só que todo o trabalho, toda a codificação espírita, ela teve sete anos. O Kardec teve sete anos apenas para fazer toda a obra que ele fez. Depois ele morreu. Sete anos. João, só um instantinho. Sete anos. Vamos agradecer aqui a Ceila Santos, que colaborou conosco. Gratidão, querida. E o Roberto disse o seguinte. Se o povo estudasse mais, não iria ter tanta gente sendo manipulada. Iriam votar direito. Gastam só em porcaria. Em todos os escalões, falta educação. É o comentário aqui do Roberto. Você concorda com ele? Tem que estudar? Mas aí que está. Só que é o seguinte, gente. Vamos parar para entender. O que a gente estuda? Quem é que fornece os livros? Não são os governos? Não é todo mundo que tem livro para comprar dinheiro, para comprar livro. Vai estudar aquilo que o professor ensina na escola. O professor aprende com quem? Vem de onde a informação? A gente só tem... Gente, em todos os planos da nossa existência, a gente tem informação enviesada, informação com grau de manipulação. Sempre tem. Eu vou falar sobre informação com grau de manipulação dentro da mediunidade hoje para vocês. Aquilo tudo que eu vou falar sobre mediunidade, vocês vão poder transpor para a nossa dimensão física. Você parou em sete anos. Sete anos. O que acontece? A gente fala de médiums. Kardec teve sete anos, mais ou menos, que foi o que ele conseguiu produzir sobre a doutrina espírita. Depois ele morreu. E dentro do estudo do espiritismo, doutrina espírita, ele classificou, dentro do livro dos médiums, ele classificou alguns tipos de mediunidade. O que acontece? Ele colocou lá o médium. O médium é aquela pessoa que consegue psicografar. Lembra do Chico Xavier lá, né? Panetinha na mão, mãozinha no rosto, assim. Psicografar. As pessoas que recebem espíritos, tanto espíritos de sofredores, quanto espíritos dos mentores, eles são médiums. As pessoas que escutam espíritos, os clareaudientes, as pessoas que enxergam os clarevidentes, os famosos videntes, mediunidade e evidência. Aí a gente tem também lá classificada a mediunidade de materialização. Aquele médium que tem energia suficiente para doar, que faz o espírito se materializar. Então, o que acontece? Se a gente parar para estudar dentro daquilo que o espiritismo traz, quantos de nós somos médiums? Quantos de nós conseguimos receber informações dos espíritos? Direto, direto, sem ninguém passar, sem ter que ouvir de ninguém. Sem ter que ouvir de ninguém. A gente acaba percebendo que é a minoria da minoria. Vamos tentar colocar em números. Esses números não são precisos, mas é aproximados, que a gente sabe por aí. dentro do Brasil, pegando as questões religiosas e dividindo as pessoas de acordo com crença, religião, enfim, nós vamos achar mais ou menos em torno de 4% de espiritualistas. Entre espíritas, ubandistas, esoteristas, galera da fraternidade branca, ufologia espiritual, chamem como quiser. Dá mais ou menos 4%. Essas pessoas, esses 4%, aquela galera que consegue entender a existência de seres de outras dimensões e a interação. 4%. Se Kardec fala que médiums que fazem esse intercâmbio, nós já estamos falando de uma pequena quantidade de 4%. Vamos melhorar um pouquinho. Vamos pegar esses 4% da população que são espiritualistas e vamos fazer de conta que seja o Brasil todo. A partir de agora não tem mais católico, evangélico. Todo mundo aqui agora é espírita e umbandista. Trabalha com mediunidade. Então, se o Brasil inteiro, 100% do Brasil for espírita e umbandista, quantos por cento das pessoas vocês acham que têm capacidades mediúnicas e conseguem interagir, receber espírito, psicografar livro, ver espírito, quando quer de forma deliberada? Quantos por cento vocês acham que dá? De acordo com os próprios espíritos, a gente vai cair de novo entre 4% e 8%. Ou seja, médium, médium, igual Allan Kardec escreveu no livro dos médiums, que a pessoa que tem a capacidade de interagir com os espíritos é a minoria da minoria. Então, a gente está falando de um regime de exceção, porque a maioria não consegue. Se a maioria não consegue fazer isso e apenas poucas pessoas conseguem em grupos pequenos e a gente tem uma espiritualidade tão rica, tantos espíritos, tantos mestres trazendo informação e tantos seres cósmicos ajudando extraterrestres e várias coisas, vários seres diferentes que a gente sabe, qual que é a moral disso? Será que os caras vêm aqui para falar com a minoria da minoria? E o resto da galera como é que fica? E a gente como é que fica? Eu não sou médium. Como é que a gente fica? A gente fica assim, a gente fica na dependência de terceiros? Obrigatoriamente quem não é médium então vai ter que achar um médium para poder conseguir informação? E vocês acham isso normal? Vocês acham que isso é assim mesmo? Pensem um pouquinho, gente, é para pensar, tá? Pensem um pouco. Vocês acham, vamos lá, galera que acredita em Deus aí, no Deus bom e misericordioso. Se Deus é bom e misericordioso, por que ele deixa o seu vizinho ser médium e ter informações privilegiadas do plano espiritual para conduzir a vida dele e você não? Se a tua vida tá um inferno, tá dando tudo errado e você é cheio de bons mentores querendo te ajudar e você não escuta eles e não pode conversar com eles. Se Deus é bom, por que ele fez isso com você? Por que as pessoas têm mais facilidades que outras? Têm mais benesses que outras? O dom vem para... O dom é o de Deus, A mediunidade é um dom, o dom vem de Deus. Por que ele dá o dom para o vizinho e não dá para você, então? Vocês nunca pararam para analisar isso? Vocês não param para pensar um pouquinho ou só fica com a historinha que vocês escutam lá na Casa Espírita, na Umbanda, onde for, com médiums famosos por aí? Vocês nunca pararam para analisar por que vocês não podem fazer isso sozinhos? Ah, porque não, João, você acabou de dizer eu não sou médium, médium é só aquela pessoa que tem mediunidade, que tem capacidades e a minoria da minoria. Pois é, gente, é a minoria da minoria, então nós somos maioria, nós estamos aqui encarnados, nós temos, deve existir, deveria ou deve existir uma forma de nós sermos orientados sem depender do pai fulano de tal, da mãe fulana de tal, da benzedeira, do mentor da Casa Espírita que vem no médium ciclano. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu estou querendo dizer para vocês por que a gente não tem o direito de ter as informações que nem esses caras têm e vão para a internet e dar uma de bonzão e dizer que sabem tudo, que sabem do futuro, que sabem o que vai acontecer, porque o mentor já falou, porque a nova terra, porque a quinta dimensão, e as novas raças, e o diabo aquático. por que é sempre um ou outro que vem falar e mais ninguém sabe disso? O cara, ele é o escolhido de Deus para falar sobre esses assuntos. Eles nunca pararam para entender o funcionamento do mecanismo mediúnico, então vamos lá, vamos estudar, a gente está aqui para isso. Gente, percebam, dentro do espiritismo, a mediunidade, ela é interdependente, só existe comunicação mediúnica se tem o espírito perto do médium, para o espírita, para o médium espírita que aprendeu lá dentro da doutrina espírita, ele poder passar a informação do mentor, o mentor tem que estar ali na sala do lado dele, tá? Então, aí a gente tem o primeiro problema. Se o médium precisa ter o espírito junto, como que as pessoas estão recebendo informação de mestre ascensionado? Como que as pessoas recebem informação de pleiadianos, arturianos, sirianos, que estão na base ou que estão lá no planeta da PQP, lá, sei lá onde? Como que isso é possível se o cara é médium e o médium precisa do espírito colado nele? E aí, como é que fica? Mediunidade, a interação mediúnica, ela funciona assim. Vamos lá. Você está aqui com o seu corpo físico, você tem os seus chakras, que são vórtices, são portais, vórtices que conseguem trocar a energia do plano sutil para o nosso plano denso. Então, para que você receba uma informação mediúnica através de um espírito que vem, você é médium, para que você fique sobre o efeito do espírito, que você consiga psicografar, que você consiga ver ele, que você consiga incorporar o cara, ele precisa enviar a informação lá da quinta dimensão onde ele está através de um chakra seu. O chakra é o portal de acesso, é o plug da USB lá para trocar informação. Ele precisa te acessar por um chakra. Então, o médium é o cara que tem o acesso e o programinha configurado para receber essa comunicação. A maioria das pessoas não tem. Não dá para instalar essa porcaria, Flávio. se desse para lá, você ia lá, comprava um kit médium, você instalava em você e você virava médium. Mas essa configuração, ela vem de fábrica. Ela é genética. Ela está configurada no DNA. Quem fez essa malandragem com os humanos, a gente pode falar sobre isso num outro dia, mas a mediunidade, ela foi sustentada por um cara chamado Enki. Então, falar em malandragem, você acha que o que aconteceu hoje nos três poderes foi uma espécie de armadilha para pegar as pessoas no embalo? Aquilo ali é o seguinte, aquilo ali é a armadilha para pegar tanto o gato quanto o rapo. Pegar os dois na mesma gaiola? Pega os dois. Pega os dois. Pensem bem. Alguém, se você pegar a turma que está nas duas extremidades, os dois estão furiosos. Aí joga os dois na cova dos leões. Os dois estão furiosos. Quem invadiu está puto da cara e os outros que não foram estão putos com aqueles que invadiram. Acho que, entendeu? Então, está os dois liberando energia. Está todo mundo liberando raiva, está todo mundo com indignação, querendo se vingar. Está tudo no ar agora. Está tudo aí. E aí, o que acontece? Aquilo que a gente já falou em outras lives, isso vai para algum lugar. E o César, que é o Xande hoje, manda a caneta com força. Ele não tem dó nem piedade de ninguém, porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo, apesar de não parecer, parece que ele está jogando, apostando, ele não está apostando nada. Pessoas com o nível de informação que ele possui não apostam. Ele é frio, ele é duro, ele vai para cima. Esses caras possuem informação do outro lado. É, também desconfio disso. Eles sabem até onde eles podem dar o passo, porque eles estão bem informados do outro lado, informações que vêm do outro lado. Para mim, ele é até um fantoche desse nível maior que você mencionou. A gente vai chegar neles daqui a pouquinho. Vou dar uma comentada a respeito sobre esses médios. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos agradecer a Graça Paulo que ajudou o canal com o superchat. Gratidão, Graça. Continue, por favor. Quer ver? Então, continuando. Você tem essa configuração genética. O seu DNA permite que você receba informações através dos chakras e essa informação você consegue, o seu cérebro consegue interpretar ela. Você sabe, interpreta ela de acordo com a tua capacidade mediúnica. Por exemplo, você é médium vidente. Você que está me ouvindo aí que tem capacidade de evidência. Ah, João, eu vejo espírito. Ok, você vê espírito. Como é que você vê espírito? Vamos lá. O espírito, ele tem uma capacidade de enviar uma informação para o seu chakra frontal. Essa informação que está em outra dimensão, ela é transferida do chakra para o seu córtex visual e você tem essa informação sensibilizando a retina e a partir desse momento você tem uma imagem que se cria. Ou seja, você que é médium vidente, você está literalmente vendo o espírito porque você tem essa capacidade. Essa informação, ela não chegou originalmente pelos olhos, ela chega pelo teu terceiro olho, pelo teu chakra da visão, extrafísica. Então você recebe essa informação, ela vai até o teu córtex visual, sensibiliza o nervo óptico, forma uma imagem no fundo da retina e essa imagem ela é localizada dentro do cérebro como alguma coisa que você já tem registrado. Nossa, eu estou vendo um ser, ele é alto, ele é loiro, ele tem olhos azuis, ele está me fazendo um sinal. Aí a pessoa fala isso, aí você se vira e olha assim, carinha, não estou vendo ninguém. Não, você não vai ver, você não é médium. O médium vai ver isso porque a informação que o espírito está enviando é para ele ser sensibilizado. Então, com a pessoa que escuta espíritos, mesma coisa. Você tem uma informação que chega pelo teu quarto auditivo, você tem essa informação dentro da tua mente transformada dentro do teu sistema auditivo, isso vira uma informação sonora. Aí você está lá, nossa, ele está me falando isso, isso, aquilo, estou ouvindo aqui e ninguém mais porque essa informação entrou também, ela entra por algum chaco. Não importa qual chaco, eu dei exemplo do frontal, mas, por exemplo, as pessoas que incorporam, tem alguém aqui que tem o hábito de frequentar terreiros e girar lá, vocês vão dizer assim, ah, o mentor normalmente, o velho, ele vem em mim através das costas, aqui nas costas, eu sinto uma fisgada, aqui é um chaco também, chama um meral, ele conecta por ali, passa a informação dele por ali, tá, mediunidade chama isso. Ô, João, não interrompendo, você continua de onde você parou, marca bem onde é que você parou, tem algumas pessoas que estão dizendo o seguinte, a nível de você esclarecer para nós, elas dizem que todo mundo é médium, já você diz que a pessoa nasce com esse tipo de nome. Vamos explicar. Explica isso para o pessoal. Gente, o todos somos médiums dentro do espiritismo é para contentar que não é, desculpa, é para contentar que não é, tá, porque assim, vamos lá, galera que frequenta a casa espírita, se eu estiver mentindo, vocês me desmentam no chat. Todo mundo é médium lá na casa espírita, mas tem o seu fulano, ou a dona fulana, que está há 40 anos estudando, que o mentor, que é o ser mais evoluído, com maior elevação moral, só comunica através do seu fulano, então todas as orientações que o seu fulano passar para a gente, a gente vai acatar, porque ele tem mais experiência, porque o médium lá, o fulano de tal, vamos botar o nome, o doutor Bezerra de Menezes, só se comunica através do seu fulano, então o seu fulano é melhor que eu, eu sou médium, eu sou médico, eu sinto algumas coisas, mas o seu fulano é o cara, então gente, essa história de todos somos médiums, é para deixar a gente mais tranquilo, porque do, presta atenção, do ponto de vista espírita, não, nós não somos todos médium, porque eu acabei de explicar para vocês, que o médium é o cara que tem capacidade de se comunicar com os espíritos, de alguma forma, e o médium precisa ter o espírito ali, e o espírito precisa trazer essa informação, através de um chakra, essa informação vai entrar no médium, e o médium vai interpretar de acordo com a mediunidade dele, ou ele vai incorporar, ou ele vai ver, ou ele vai ouvir, ou ele vai psicografar, e a galera que não consegue fazer nada disso, desculpa gente, vocês são como eu, vocês não são médium, por isso que o título da live era, o que nunca contaram para você, a respeito de mediunidade, você chega na cara de espírito, e eles falam assim, todos somos médiums, não, tem alguns lá que são médiums da vassoura, médiums do rodo, médiums do esfregão, tem alguns lá que são os médiums, para ficar de babado as crianças, enquanto os médiums vão trabalhar, evangelização infantil, médium de corrente, o pessoal fala, médium de corrente, que é lá doando energia, para os outros poderem se divertir, ou sei lá, sem entender nada, só rezando, doando energia, então gente, você tem que começar a entender as coisas, do contexto espírita, esse papo de todos somos médiums, é papo furado, porque não somos, porque você vai passar, desculpa você que está indo, há 20, 30 anos na casa espírita, você vai passar 100 anos, na casa espírita, e você não vai ouvir o mentor, não vai ver o mentor, cara, se estão te falando, que um dia você vai, desculpa, estão te mentindo, porque não vai, eu vou abrir um parênteses aqui, vou explicar rapidinho, isso aí dá uma outra live, o nosso DNA original, o nosso DNA crístico, ele comporta capacidades mediúnicas, todos os seres, antes da chegada dos Anunakis aqui, eles tinham capacidades mediúnicas, todo mundo tinha capacidade de comunicação telepática, telecinese, conseguia fazer projeção astral consciente, projeção mental, falava sem abrir a boca, era super força, não ficava doente, um monte de coisa, não tinha problema hormonal, o que aconteceu? Um belo dia, na criação do projeto genômico, na criação dessa experiência aqui, da criação desses corpos biológicos, chega o Anu, que é o Anunaki chefe, o pai dos Anunakis que vieram para cá, e fala o seguinte, olha, nós vamos ser os deuses desses caras aí, então para eles acreditarem na gente, eles não podem mais ter contato extrafísico, então você vai lá no DNA do cara, e desliga, desliga não, e remove a mediunidade dele, porque ele não pode mais contatar com os mentores dele, ele tem que acreditar que nós somos os deuses dele, então você vai desligar, você vai arrancar a mediunidade dele fora, e o Anki, como já tinha ficado apegado à criação, ele não remove, ele desativa, ele desliga a mediunidade, dos lulus, muita gente falou sobre isso aqui no canal, procurem as lives da Cassiana de Biasi, que vocês vão ver, ela já teve aqui acho que umas duas, três vezes, ele desliga a mediunidade, as capacidades extrafísicas que as pessoas tinham, que os humanos teriam, só que com o passar do tempo, e a miscigenação, e a chegada de outras raças, e começaram a interagir, e fazemos mistura genética com os Anunnakis, com a criação dos Anunnakis, em algum determinado momento, essa capacidade genética, ela é reativada, e começa a passar de geração para geração, só que isso é para uma minoria de pessoas, a maioria ainda está que nem eu, que nem você, está fodado, está coitadinho, médium, não, você não vai baixar santo em você, você não vai ver o mentor, aí vem aquela história, como é que eu faço? Então eu estou ferrado, mas antes disso, eu vou explicar para vocês, por que isso foi feito, primeiro, para que a busca por espiritualidade, ela seja externa, para que você não possa pensar, mentalizar, e chamar seu mentor, e pegar informação com ele, é para que você, quando você precisar de uma ajuda, o que você faz, ao invés de você chamar e pedir orientação, você tem que bater lá na porta, se você é católico, você bate lá na porta do padre, na igreja, o evangélico vai na casa do pastor, o pessoal do Batuqui vai na casa do pai de santo, os espíritas vão lá, falar com o mentor na sessão mediúnica, normalmente, se você não tiver sete anos estudando, não vão te deixar nem entrar, você vai ter que pedir para alguém, passar um recado, pergunta lá para o mentor tal coisa, aí vão te trazer, o mentor mandou dizer para você, isso, aquilo, fica o telefone sem fio, tudo isso a gente passa, por quê? Porque a busca, ela foi jogada para fora, tiraram do nosso TNA, já fizeram a nossa busca ser para fora, por quê? Para manipular, para controlar, sempre que você vai na busca externa, você é obrigado a acreditar em algo, que você julga plausível, de acordo com a informação que chega, aí quem vai conseguir tomar melhores decisões? Se estiver mais bem informado, não existe até um crime no Brasil, que chama tráfico de influências, ou tem um outro crime, que eu não lembro o nome agora, que é quando você tem informação privilegiada, você sabe mais que isso não pode acontecer, até o nosso código penal proíbe você ter informação privilegiada, veja como são as coisas, tudo bem, dentro do meio, do meio público, até acho que deve existir mesmo, porque senão é uma questão de favorecimento, ilícito, na parte espiritual, nós sermos prejudicados dessa forma, a gente ficar sem contato espiritual, porque aí depende do fulano, aí o que acontece? O fulano, eu vou começar a dar nome fictício aqui, o seu José é médium, é o médium mais famoso da cidade e tal, todo mundo que quer saber alguma coisa, vai perguntar pro seu José, porque afinal de contas não tem como comunicar, não tem como receber informação direta, então o seu José é o cara, ele vai dizer pra gente, eu vou lá no seu José, ele vai me dizer o que fazer, mas qual que é o problema? O seu José, ele é médium, vamos continuar com o Bezerra de Menezes, ele é médium do doutor Bezerra, então o doutor Bezerra fala pro José o que fazer, eu tô com uma dúvida a respeito de saúde, vou lá, pergunto pro José, o José fala pro doutor Bezerra, e o José vem e me diz, João, você precisa fazer assim, 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 porque o doutor Bezerra está dizendo, beleza, o doutor Bezerra me disse, eu vou fazer, primeiro lugar, como é que a gente sabe o que é o doutor Bezerra? Nós não sabemos nunca, a gente não é médium, a gente não vê o cara, a gente não vai saber, então como é que o José sabe que é o doutor Bezerra? Ah não, o José sabe que é o doutor Bezerra, porque um dia ele chegou lá e falou que era o doutor Bezerra, vocês estão entendendo como é que funciona o sistema de confirmação da veracidade da comunicação mediúnica? Ah, o fulano disse que era, ou se não, não, o José, ele escuta o doutor Bezerra, ele incorpora o doutor Bezerra, mas ele não vê, então ele chamou um médium que é vidente, e o médium vidente falou, não, eu vi, ele era um médico, ele estava de jaleco, é igual a foto do doutor Bezerra de Menezes, é o doutor Bezerra, eu vi a minha mediunidade de evidência, e está tudo certo, ah, como isso me cansa, Gente, continua na mesma coisa, porque você, um médium, um vidente, que enxerga o espírito, e ele dá a certeza, confiando na mediunidade dele, continua sendo absolutamente nada, porque isso é subestimar a capacidade de um espírito malíquo, maldoso, de ser inteligente o suficiente para fazer-se passar por outro ser, aí vocês estão chamando os seres trevosos de burros, achando que os caras são otários, e não sabem fazer de conta, não sabem passar por um médico, não, mas já faz 40 anos, que ele trabalha com o seu José, é ele, cara, pode fazer 100 anos, isso não quer dizer absolutamente nada, precisa ter algo a mais, gente, isso é pouco, desculpa para a galera que vai, de novo, até eu paro de pedir desculpa, por mim que se ferrem, porque se está sendo enganado, se continuar a ser enganado, depois que eu vou explicar para vocês aqui, aí já é azar de vocês, eu estou tentando, o médium, ele entra em contato com o espírito, através de um chakra, o chakra é um portal, é uma porta, entra informação, sai informação, entra energia, sai energia, o tempo todo, ao contrário do que as pessoas aprendem por aí, o chakra não é uma porta de entrada, ou porta de saída, o chakra respira, entra energia, sai energia, assim como a gente respira, assim como o pulmão recebe ar, e solta ar, é a mesma coisa, o que acontece, os nossos chakras, dos seres humanos, eles não possuem, nenhum sistema de segurança, nenhum médium, pode ter a certeza, de que quem está enviando a informação, através do chakra, é o ser que ele fala, e é, ah, mas o doutor Bezerra, me comunica comigo, através do meu frontal, e ele me passa todas as informações, que eu preciso e tal, tudo bem, ele manda informação por aqui, mas você não tem como dizer que é ele, só porque ele te manda informação por aqui, porque qualquer espírito, que tem a capacidade, de se fazer, semelhante ao doutor Bezerra, vai te mandar informação, e os caras são muito inteligentes, e uma hora ou outra, vocês vão estar de guarda baixa, chega uma hora, que a gente acostuma, é igual aquela história da mentira, a pessoa fala, a pessoa mente tanto, mente, 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 que o dia que ela chegar e falar a verdade, ninguém vai acreditar, é a mesma coisa, você está tão confiante, na tua maneira, de interagir mediunicamente, não, é o mentor, é o mentor, o dia que não for o mentor, você não vai saber, você relaxou, o mentor, ele, gente, vocês sabiam, não sei se vocês sabem, sabiam que tem mentores, que são literalmente sequestrados, por serem negativos, e são trocados, coloca outro no lugar, igual filme, acontece, acha que calar com o mentor, já não é mais o mentor, tem outra coisa ali, e você está com a guarda baixa, você não está antenado, continua comunicando com o cara, achando que é o mesmo, e aí o que acontece, aparecem esses famosos da internet, aí Flávio, e começam a conversar com as entidades famosas da terra, os caras que foram aqui, que encarnaram, que estão presentes na história da humanidade, e começam a conversar, os caras que falam que foi Yankee, cara, como é que vai ser o Yankee, se o Yankee está vivo, está aí ainda, para começar a conversa, fala assim, vamos ver se eu sei imitar, eu fui Yankee, não faz isso, eu vou perder a minha linha de raciocínio, eu fui Yankee, eu sou próprio Yankee, e o pessoal está querendo saber também, sobre o João de Deus, será que dá para falar, não sei se dá para falar, o pessoal quer saber, a voz do povo é a voz de Deus, com gente tão grande, com gente tão alta, vocês não fazem ideia, eu vou falar, eu vou falar o mínimo que eu posso, o máximo que eu posso aqui, porque eu não vou me comprometer, mas é assim, vocês têm que entender, que capacidade de cura, ela é inerente ao espírito, o espírito está lá, se ele sabe curar pessoas, ele cura pessoas, assim como tinham médicos aí, abusando de pessoas, teve médico aí, que colocava, fazia seminação, com os gêneros dele mesmo, com o semen dele mesmo, médico aí que era ótimo médico, mas que abusava de pacientes, ele era um ótimo médico, médico, não pessoa, reparem, você tem que entender o seguinte, existem médicos e médicos, mas os dois sabem trabalhar, sabem fazer o trabalho deles, existem médiums e médiums, ele se negativou, ele se negativou, ele virou, mas ele era médium, o João de Deus era médium? ele é médium, não sei se ele já morreu ou não, ele é, ele está vivo, então ele é, ele não morreu ainda, ele é, mas o que aconteceu então, de ter tido aquele momento, onde ele atuava, e depois ser preso, e tudo o que aconteceu... Mas é o seguinte, o que acontece, em algum momento, as máscaras caem, vocês perceberam que teve, naquele ano ali, teve vários médiums que eram assediadores, vários médiums que cometiam coisas erradas, e que foram expostos, não foi São João de Deus? Você não acha que, não estou querendo defender, mas assim, você não acha que a mídia aumentou um pouco também, para ganhar relevância nas notícias, quem não gostava dele, aumentou, além do que aconteceu, não estou dizendo que não aconteceu, mas eu acho que aumentaram um pouco também, não aumentou não? Vamos lá, o que acontece, Flávio, aconteceu, vamos lá, vamos encerrar a sua... Quando põe fogo no parquinho, parece que todo mundo quer jogar uma... É, vamos encerrar a sua do João de Deus, ele era médium sim, a equipe espiritual dele nunca foi positiva, como as pessoas imaginam, eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê, vocês vão entender, nunca foi gente boa, dois mil e... Gente, eu já vi ele pessoalmente, tá? 2012, ele foi lá no Rio Grande do Sul, morava lá, eu e a Bianca, passamos na frente dele, a gente saiu da frente dele, eu falei para a Bianca, esse cara não é o que de ser, gente, 11 anos atrás, tá? Eu falei para a Bianca, é a Bianca de se junto, você é louco, você não sei o quê, não, não é, no futuro a gente conversa, né? E um dia antes, da primeira notícia lá no Bial, a Bianca falou, ah, eu estou a fim de ir lá para a Badiânia, vamos lá ver ele, eu falei, ah, Bianca, você quer ir, vai, vai lá, eu vou junto, mas eu vou lá para a Chapada dos Deadeiros, eu vou ver a Cachoeira, você quer ir para lá, vai, eu vou junto, só até Goiás, daí no dia seguinte, estourou tudo aquilo lá, eu falei, aí a Bianca, nossa, você avisou isso anos atrás, né? Eu falei, pois é, o que acontece, o cara não tinha uma equipe positiva, tá? Não tinha, tanto que tem muita coisa aí, que fica, muita informação sobre, que ficou como fanfic, que ficou como, eu ia da conspiração, que eu vou dizer para vocês que não é, gente, as maiores atrocidades que vocês ouviram a respeito, ó, fechou, tá? O que acontece, mesmo sendo uma equipe de seres negativos, eles precisam apresentar resultado, se o cara não tem capacidade de curar ninguém, quem vai visitar ele? Se o cara, se o médium não faz o milagre, quem é que vai pisar lá no lugar dele? Quem é que vai comprar a medicação que ele vendia lá, que não era nada mais, nada menos do que maracugina? Passiflora, né? Tem que comprar ela, cada vez que todo mundo passava na frente, era no mínimo um tratamento para 90 dias, um passiflora, só 50 dias. Será que não era placebo também, João? Olha, eu não vou poder falar a respeito, porque eu não abri para olhar, mas tinha um remédio, tinha uma cápsula, o máximo que podia ter lá era um calmante, enfim, pelo menos era o nome que vinha na caixa. A questão é, as pessoas se curavam de verdade, eu vi uma raspagem de catarata feita com uma faca de pão, faca de passar margarina, eu vi, gente, eu sou da área da saúde, isso, isso, cientificamente, falando, é muito improvável, não dê uma perda do globo polar, por infecção, por iatrogenia, enfim, o cara fazia, ele raspava a catarata das pessoas, pessoas enxergando. Se ele não soubesse o que estava fazendo, ia dar ruim. Tinha um espírito ali fazendo, e sabia o que estava fazendo? Tinha, tinha equipe espiritual comandando para que não desse uma infecção, uma hemorragia? Tinha, curava? curava. Era gente boa? Não. Nunca foi. Nunca foi. O que acontece? Se não fosse assim, quem ia aparecer lá? Quem ia pisar lá? Ninguém. Ninguém vai onde não dá resultado. Já está na Bíblia, né? Qual que é a árvore que toma pedrada? É. Ô, João, e uma coisa também aqui que eu comento, queria que você falasse, é o seguinte, não estamos defendendo, não é que o sujeito fez ou deixou de fazer o que falam que ele fez, mas na minha opinião, ele tinha recursos, muito dinheiro, muita grana envolvida. E onde tem grana envolvida, tem corrupção. Pode ser, pode ser que muitas das pessoas aumentaram um pouco interessado nesse dinheiro. A própria mídia, para poder ter engajamento nas notícias e ganhar cliques, pode ter também aumentado um pouco as coisas. Tem duas situações, quer ver, Flávio? Primeiro, eu fiz uma conta lá em 2012, quando eu fui lá. Naquele dia, a quantidade de pessoas que passou lá, se todo mundo levasse para casa duas caixinhas da medicação, na época, na época, 2012, gente, 11 anos atrás, era outro valor o dinheiro. Naquela época, lá, ele saiu no fim do dia, se eu não me engano, na época, na conta que eu fiz rápida, em torno de coisa de 300 a 400 mil reais. Um dia. Nossa. Um dia. Absurdo. Isso é um dia, gente. Um dia. Então, vocês imaginem. E tem um detalhe. Ele era espírita. Ele é espírita. Então, a gente pega toda a mídia e todas as vertentes religiosas que são contra os trabalhos ou contra os espiritualistas. Aquela galera que chama guardião eixo de demônio, que chama os espíritas lá, todo mundo, todo diabólico. Aquela galera lá que é quando? A galera que é de Deus, né? Os evangélicos, os católicos, os fervorosos. Eles trabalham na mídia também. Então, isso ajuda a pisar mais ainda em cima e a expor um tom mais incisivo e mais agressivo, né? É, aumenta tudo. Então, continuando, gente. Podemos utilizar até esse mesmo médium de exemplo. Então, vocês entenderam? Entenderam. João, antes de você continuar o novo assunto, por gentileza, vamos responder aqui. Anota bem onde você parou. Olha o que escreveu o Caetano. Gratidão pela ajuda. Você pode ler? João, mentores não deveriam intervir não permitindo conteúdos errados para o público, assim como faz um professor com um aluno? Caetano, eu já fiz uma live aqui no Flávio falando sobre operação resgate. Se você puder, volta lá e assiste, você vai entender melhor. O que acontece? Hoje, a configuração de mentor para mentorado, ela mudou. Ela mudou. Hoje, o mentor não está mais aqui para falar a grandes públicos. Os mentores não estão aqui para se expor e ir para a internet e falar para a galera. Os mentores estão aqui e o seguinte, por exemplo, o teu mentor, ele chega, ele está interessado em você. Ele quer resolver com você. Ele é teu professor. Ele não está preocupado com o resto. Só que a partir do momento em que você consegue conexão com ele e entende a proposta dele, você também para automaticamente de fazer ou passar conteúdos errados para o público. Então, não tem uma questão de permitir ou não permitir. Mentor não proíbe nada. Os caras não estão aqui para proibir ou para ferrar a vida de ninguém. Até eu falar nisso daqui a pouquinho. Então, é assim, quando você tem a informação correta, você se corrige. E só de posse dessa informação que eu acabo de te passar, você pode fazer a avaliação de tudo que você assiste no YouTube. Lembra do que eu te falei? se o cara tem a informação correta que o mentor passou, ele já não passa mais informação errada adiante. Fala nisso, olha o que o Manuel escreveu. Da onde vem as minhas informações? Que não é invenção minha? Não, não é invenção minha, não. Eu tive professores. Inclusive, um deles já veio aqui, eu já trouxe aqui, a gente acabou tendo problemas na live, saiu fora, né, Flávio? Mas eu tive professores. Rodrigo Romo? Rodrigo Romo, um dos meus professores. Outro cara que me passa informações está aqui atrás de mim, ó, mentor. Está aqui. Só que vocês não vão ver eu aqui de olho fechado. Ai, meus irmãos. Não, porque eu não sou médium. Fecha o olho, não. Aí você dá uma tremida, muda a voz. Ou senão, Flávio, eu podia estar com uma foto de um robozinho aqui dizendo, meus amigos, eu sou o fulano de tal, saudações. Não, gente, não tem isso aí. Saudações, terra. Não é assim que funciona. É isso que eu quero trazer para vocês. Não é assim que funciona. E tudo que eu estou falando para vocês, vocês podem confirmar. Vocês podem fazer. Eu só estou trazendo, eu estou querendo romper com o sistema tradicional de comunicação espiritual e dizer assim, ó, você que está me vendo aí, meu querido, você pode conversar com o seu mentor não sendo médio. Ponto. Por favor, para que eu não passe por mentiroso, alguém aí no chat me defenda quando falar que eu estou mentindo. Eu tenho as pessoas que são meus alunos que sabem que isso está certo. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, os mentores, eles não vêm mais para corrigir multidões. Não é isso. O cara está interessado em você. Ele quer saber o que você quer da tua vida. Você quer uma vida melhor? Beleza, pronto. Vamos lá, vamos trabalhar para que a sua vida fique melhor. Você está cansado de encarnar na Terra? Descobriu que a Terra é uma prisão? Que aqui todo mundo é enganado e manipulado? Quer ir embora? Ok, então vamos trabalhar para que você desencarne e não precise mais voltar. Mas não precisa mais voltar sabendo que não precisa mais voltar. Sem acreditar no fulano que diz que se você não encarnar mais você vai perder o teu perispírito. Você vai perder forma espiritual, você vai virar um ovo. Entende? Sem perder essas coisas. Sem cair nessas ideias loucas. Não, porque você é obrigado a encarnar porque você tem karma. Você tem karma? Então tá, eu pergunto você. Você se lembra do karma? Ah, eu fiz coisa errada na vida passada. Me diga, o que você fez de errado na vida passada? Você lembra? E aí, como é que você vai corrigir algo que você não lembra? Tem defensores aqui, João. É, a galera me conhece. Então, se você não conhece, se você não lembra, como é que você vai corrigir? Ah, não, mas eu fui lá no médium fulano de tal e ele viu que na minha vida passada eu fiz cagada. O mentor dele falou pra ele, gente, eu acabei de explicar pra vocês que o médium fulano de tal pode ter um mentor que não diz quem é ou que não acessa o que diz que acessa. E você tá pautando a sua vida por uma informação que você não tem como mensurar. É por isso que vocês ficam indo em terapeuta, ficam indo em médium, ficam fazendo jogo de tarô, búzios, carta, regressão, hipnose, e a vida de vocês continua uma merda. Com perdão da palavra. É porque você tá buscando fora o que tá dentro. Você tá indo catar lá longe aquilo que você tinha que ter sozinho. Você recebendo essas informações sozinho, você consegue entender tudo que aconteceu hoje de tarde, por exemplo. A gente falou aqui no começo. Quando eu falei pra vocês, isso aí é pra estressar os dois lados, pra vocês entrarem na nóia e começarem a ficar raivosos juntos, quem me passa essas informações? O cara. Pra quê? Justamente pra que eu não seja mais um vampirizado, pra que eu não seja mais um ser sugado que eu tenha as minhas energias tiradas de mim pra serem utilizadas contra mim no futuro. Nós temos que lembrar o que é o contexto da Terra. A Terra é um planeta prisional, onde 83 77 a 83% das pessoas não poderão ir embora. E olha, agora vem a notícia boa. Flávio, quantas pessoas estão assistindo aqui? Eu não sei, eu não estou aberto aqui, só estou no... Vou passar pra você o número de aparelhos conectados conosco, 1.448. 1.448. Gente, vocês têm ideia que vocês, quase 1.500 pessoas, vocês são nada em comparação com o número total de almas do planeta? Então, pensem bem, com certeza absoluta, vocês estão dentro da porcentagem das pessoas que podem receber informação direta e que se não quiserem mais encarnar aqui, não estão presos. Eu falo isso com certeza, independente de você acreditar em mim ou não, por quê? Porque quem não acredita nisso que a gente está falando aqui, está assistindo essa hora, está assistindo o quê? O que tem essa hora? O Fantástico. Está assistindo Silvio Santo no Domingo Espetacular, não está aqui na internet tentando entender essa bagunça que a gente vive. Então, assim, essas 1.500 aparelhos conectados das pessoas assistindo, vocês estão em um padrão acima do inconsciente coletivo planetário. Vocês são, sim, melhores do que quem não está aqui e não caiam na pegadinha de se acharem humildes e dizer assim, não, somos todos iguais. Não somos. Vocês que tiram tempo para vir toda noite assistir o Flávio, vocês estão acima dos outros porque vocês não estão aqui no YouTube vendo meme, vocês não estão vendo porcaria, vocês não estão caindo nas informações da matriz de controle. E eu agora estou aqui trazendo para que vocês deem um passo além, para que vocês aprendem a vir para a internet e olhar o fulano e ver as bobagens que saem dos médiuns que estão canalizando os seres famosos da internet e falam assim, pô, esse cara aqui está falando bobagem, afinal de contas, talvez nem seja isso que ele está dizendo. Aí vocês, ainda ninguém me perguntou, mas daqui a pouco eu vou dizer. Como é que a gente faz para, vamos dizer agora, como é que vocês fazem, então vocês vão dizer assim, tá João, você está falando até agora, falou, faz uma hora que está falando aí e está dizendo para não cair na história dos médiuns de internet ou médiuns de qualquer lugar, não é só da internet. Como é que a gente faz? No que dá para acreditar? Vocês já ouviram falar em canalização? Já, né? Já. Canalização é pior ainda, né, Flávio? Porque daí a gente começa a ouvir de tudo, tem canalização de Jesus, canalização do demônio, tem canalização dos mestres ascensionados, tem canalização para, né, não termina nunca. E algumas vezes é para fazer a pessoa entrar pelo cano. Sim, normalmente. O que acontece? Eu expliquei para vocês como é que funciona o mecanismo mediúnico na questão energética. Informação mediúnica entra por chacra, tá? Entra por portais não seguros da nossa estrutura, do nosso corpo físico e dos nossos corpos sutis. São vários. Não tem segurança nenhuma. Alguém de vocês já ouviu falar, sim, de uma entidade, de um ser, de um espírito que ele é responsável por ficar cuidando dos chacras da pessoa? O porteiro de chacra? Não é porteiro de chacara. Daí tem, né? O pessoal que mora no interior e tem o carco ilícito. Pode ter. O porteiro de chacra. Não tem, gente. Não existe isso. Então é exposto. Qualquer informação pelos chacras pode sim, pode. Não estou dizendo que é. Pode ser uma fria. E a canalização? Qual que é a diferença, então? A canalização é o complemento e é aquilo que explica justamente o que o espiritismo não aceita. Para o espiritismo, vamos lá, a galera espírita aqui que já frequentou sessão mediúnica. Eu fui dirigente espírita, gente. Eu sei o que eu estou dizendo por vivência. Eu já fui, o pessoal chamava de dialogador, né? Eu já fui dirigente espírita, eu já fui coordenador de mesa de apometria e aí eu já fiz um monte de coisa. Então, assim, não é nada da minha cabeça, não. Eu tenho vivência também. Alguns aninhos já. Não parece, mas eu tenho 40 anos. segundo a minha mãe, eu tenho cardimentos, mas a mãe não conta também, né? Então, assim, quando a gente está falando de canalização, nós estamos falando de uma informação que chega para a pessoa e não necessita de um espírito presente, não necessita de um comunicante no mesmo ambiente. Então, o que acaba acontecendo? Você está lá na sessão mediúnica, você está treinando para ser médium, feliz da vida lá, porque eu vou ser médium, me convidaram para, até que, enfim, sete anos depois me deixaram entrar na sessão, eu vou poder trabalhar a minha mediunidade de incorporação. Aí você vai lá, senta, fecha os olhos e começa, aí começa a falar, eu estou recebendo uma mensagem, o espírito está dizendo isso, isso, isso e aquilo. Aí tem um médium vidente, normalmente o dirigente é o cara que tem a maior mediunidade, ele é evidente, ele vai dizer assim, ô João, cara, se ele for bonzinho, ele vai dizer, João, ó, meu querido, você estava inventando, não tinha nenhum espírito com você. Eu estava lá, projetado, eu não vi nenhum espírito interagindo com você, perto de você, te passando informação. Então, isso que você está fazendo é animismo, animismo é o termo chique que os espíritas usam para dizer que a tua cabeça está inventando alguma coisa. é animismo, você está inventando. Aí o que acontece? O João estava recebendo uma informação, pode ser de um ser que está lá em Sirius, Alfa, vai ser um bonitão, né? Ou que está lá em Lira, estava. Você está lá recebendo informação, você passa a informação, o dirigente vai dizer assim, não, não tem espírito nenhum, você está inventando. Aí o que acontece com o João? Pô, merda, não tem espírito nenhum ali. Nossa, eu devo estar maluco, eu estou inventando. Nossa, eu não sirvo para isso aqui. Eu sou um bosta. Eu não consigo fazer isso, eu vou embora, eu vou lá para a Igreja Evangelica, lá para a Fogueira Santa, queimar tudo, doar tudo para o pastor. Eu vou embora, desisto. O que aconteceu? Você estava canalizando uma informação de um mentor seu, recebendo essa informação, decodificando ela, entendendo o que estava sendo trazido, entendendo que isso não é a tua cabeça trabalhando contra você, estava expondo a informação, um bom conteúdo, e o dirigente te pode, corta e você, murcha, nunca mais pisa, perdeu a confiança e não consegue mais canalizar nem para você em casa. Porque cada vez que o mentor tenta te mandar uma ideia, você já fica naquela, eu estou ficando uma louca, estou inventando essa coisa da minha cabeça. Aí o que aconteceu? Perdeu a comunicação, perdeu a capacidade de acessar por si as informações e acaba caindo de novo dentro do sistema religioso. Isso é a canalização. Como que funciona o mecanismo de canalização, gente? É igual onda de rádio, é igual onda de Wi-Fi, mas melhor é o Wi-Fi. Imagina a galera que deve estar usando o Wi-Fi para ir para a internet. Quem não está no celular está no computador, mas poucas pessoas utilizam um cabo hoje em dia, cabo de rede, mas é o Wi-Fi. E a galera que mora em grandes centros tem uma senha na Wi-Fi, porque senão o vizinho vai roubar a tua internet, não seja trouxa, bota uma senha caprichada lá para que o vizinho não acesse a sua Wi-Fi. Com a canalização, o sistema é muito parecido. O teu mentor, ele consegue passar informações para você igual Wi-Fi. não tem conversa, você não escuta, você não vê, você não sente no corpo físico, não é físico, é mental, você tem uma informação mental que está ali e você tem clareza em saber que você não criou aquilo. E tem um mecanismo para confirmar depois. Essa é a configuração que eu ensino as pessoas a trabalhar. Por quê? Porque nós estamos falando de um Wi-Fi e ele tem uma senha. Existe uma criptografia, uma senha, imagine uma senha. A senha da minha Wi-Fi aqui, ela tem, deixa eu ver, seis dígitos. A minha Wi-Fi tem seis dígitos, seis números. A senha para a conexão de você com o seu mentor, imagine, entendam mais ou menos uma Wi-Fi com 800 números. o teu mentor tem a senha gravada lá, ele sabe passar a coisa para você, ele passa essa Wi-Fi, essa barreira mental que você tem e ele coloca a informação ali. Coloca. Você consegue, ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer isso, ele tem a senha. Quando ele passa essa informação para você, você recebe. Todos vocês recebem. só que vocês não entendem isso como informação espiritual. Porque para vocês, informação espiritual é a pessoa estar lá, incorporada, falando igual um robô, ou se não, enxergando alguma coisa, ou se não, está com a mão nos olhos, assim, com o papel na frente fazendo assim, psicografando. E detalhe, vocês já viram que para psicografar, o cara que psicografa, ele tem que pôr a mão no rosto? Chico Xavier fazia assim, né? Então, se não for assim, está errado. Presta atenção. como é que é o negócio, como é a manipulação das pessoas, né? Ou Maria vai com as outras. Então, quando você descobre, ó, o meu mentor, então ele bota informação diariamente na minha cabeça, bota, bota, bota informação na sua cabeça. Todo mundo acessa? Sim. Vocês chamam de intuição. Vocês chamam de intuição. Ah, então quer dizer que quando eu tenho uma intuição, são os meus mentores? Pois é, meu querido. Além de ser o seu mentor, é uma informação que chegou por uma via segura. Você está recebendo uma informação mental de um ser que está preocupado com você e não com a Terra, está preocupado em ajudar você, ele tem interesse direto em você, seja pelo motivo que for, e ele vai te ajudar, ele vai te trazer a orientação que você precisar e pedir para ele, e você vai perceber com treino. Lógico. Na final de contas, a gente está aqui na Terra, e aqui a gente é enganado. Todos vocês foram enganados achando que só médium recebe informação. Lembra? Médium é a exceção da exceção. Qual que é a regra? A regra somos nós, meu povo. Nós, um bando de cego, surdo, mudo, que eu chamo, eu não vejo ninguém, não escuto ninguém, e também não incorporo ninguém. Então, o que eu tenho? Eu tenho as informações que eles me passam e que eu aprendi a entender e separar das minhas ideias. obsessor, seres negativos, eles não têm tecnologia suficiente para quebrar uma criptografia de 800 dígitos. Aí vocês vão dizer assim, ah, João, mas tem seres avançadíssimos no espaço, eles têm uma tecnologia muito maior que a nossa, como que não vai derrubar? Tem computador quântico. Cuidado com os quânticos aí, gente. Outra fria que vocês estão se metendo na história dos quânticos. Não é como vocês estão aprendendo na internet, não. Duvida? Peça para o seu mentor que ele vai lhe explicar. Ah, não, mas não tem como. Tem essa tecnologia na Terra. Eles conseguem colocar informações falsas dentro da mente das pessoas. Cara, até como, eu não vou dizer que não tem porque eu não sou louco de bater dizendo assim, eu cravo que não tem essa tecnologia aqui. Tem. tem essa tecnologia na Terra. Só que essa tecnologia não é mato. Ela não tem em qualquer lugar. Os seres que possuem tecnologia suficiente para manipular ou inserir informações numa mente de uma pessoa, eles não vão fazer nos palestrantes e nem nos espectadores do Flávio Valle. Vocês me perdoem, eu estou junto no bolo. Os caras não estão nem aí para nós. Quem tem uma tecnologia dessas vai manipular a mente, vai colocar informação para manipulação na mente de uma pessoa que tenha poder de destruição. O cara tem uma caneta na mão e ele possa fazer muitas pessoas sofrerem. O cara vai num chefe de nação, o cara vai num, sei lá, num Elon Musk da vida que tem 100 mil funcionários. O cara chega assim, não vou mais trabalhar, vou fechar todas as minhas empresas. São 100 mil pessoas chorando, desempregadas. olha quantia de energia que dá isso. Olha quantia de energia que dá para você pegar e trabalhar para fazer várias coisas, só que é sofrimento, é emoção negativa dessas pessoas. Então vocês acham que eles estão preocupados com meia dúzia de gato pingado assistindo o Flávio aqui e os trouxas conversando com vocês, tipo eu? Não. Essa tecnologia, ela existe, mas ela é exclusiva para boa utilização. Então olha que coisa boa. nós somos salvos pela nossa insignificância. Os caras não querem nada com nós. A gente pode cuidar da nossa vida em paz, receber a informação do nosso mentor em paz e ninguém quer fazer nada. Então mesmo não nesse nível, né? Aí vocês vão de novo, ah, João, você está falando bobagem. Deve ter alguém escrevendo no chat. Ah, você está falando bobagem porque existem seres especialistas em manipulação e desinformação. Ok, tem mesmo. Muito. Muito. Aí o que eles fazem? Como é que eles vão colocar essa informação em vocês? Eles vêm para o YouTube fazer live, eles vão vender cursos, eles vão fazer, vocês aprenderem a se comunicar lá ou aprender uma técnica, sei lá, antariana, vão dizer outros nomes aí, né? Ou vai aparecer algum ser que comunica com um ser muito especial, muito famoso, um astaxel da vida aí e que é o cara e vai começar a contar coisas para vocês e vocês vão acreditar. porque a informação ela entra pelos sentidos. Vocês precisam ver alguém dizendo ou ouvir alguém dizendo ou ler em algum lugar para que o cérebro de vocês grave essa informação porque não tem como pôr direto dentro dela como o mentor faz. Então a manipulação ela é feita pela matriz de controle em todos os lugares que vocês possam imaginar. aí que dá treta porque quando você começa a seguir um monte de porcaria na internet você começa se você não tem essa informação que eu estou passando e outras de outras pessoas você começa nossa o fulano falou é verdade nossa o fulano falou o mentor dele lá é Jesus é verdade esses dias eu até recebi um vídeo de um cara que estava incorporando Deus numa live você tem noção disso? um cara incorporando Deus chama meus filhos meus queridos por favor o que é isso gente? então quando vocês começam a entender como funciona o sistema você já começa a se blindar automaticamente vocês não vão cair nessas palhaçadas então vamos lá qual que é qual que é o pré-requisito para uma canalização ser confiável? para começar a conversa eu falei para vocês que o mentor tem a senha da nossa wi-fi o que é o wi-fi? é onda a onda não tem frio não tem calor ela não dá arrepio ela não dá tremelique ela não faz você perder a consciência nada você simplesmente tem uma informação aqui e você vai fazer é literalmente o que vocês chamam de intuição o que é a intuição? é uma coisa uma informação que você tem na mente que se você seguir é bom para você só que quando você trata por intuição é algo que você não sabe de onde veio não sabe como fazer vir de novo se você apaga a intuição e você troca para comunicação espiritual ah, muda tudo aí é o mentor aí você vai aprender um jeito de falar com o cara e quando eu falo gente, entenda quando eu digo falar não é igual eu estou falando com vocês que não porque é não verbal quando o mentor traz informação para vocês você simplesmente se lembra de algo que você precisa fazer ou você tem uma ideia ideia ou lembrança ideia ou lembrança é o jeito mais fácil para o mentor colocar a informação onde a gente perceba porque a nossa cabeça é muito bagunçada a gente está pensando em tem uma galera da internet que fica pensando em casa, carro, apartamento mas a maioria das pessoas está pensando em como é que vai pagar o boleto do fim do mês pagar o aluguel tem gente que está pensando como é que vai arrumar emprego tem gente pensando como é que vai fazer para a filha parar de se relacionar com aquele cara que não vale nada tem gente pensando como é que vai fazer para ajudar o pai o tio, o irmão a irmã você que está envolvido com droga você não tem tempo de pensar em mentor o cérebro está ocupado a informação está toda espalhada ali e toda ela tem a ver com o dia a dia como é que você vai conseguir perceber o mentor organizar isso organizar precisa separar as informações aí as coisas começam a acontecer então assim parem de seguir porcaria vocês começaram a assistir você começou a assistir qualquer coisa pode ser até eu aqui agora nossa mas isso aí é uma bosta porcaria nossa isso aí não está sai fora você já está seguindo orientação de mentor algo me diz que eu não devo ir para tal lugar começa a se concentrar e se focar no algo me diz para você não cair em pegadinha o algo me diz é o teu mentor precisa treinar isso aí precisa desenvolver isso aí é o interno que liberta não o externo é ouvir saber do seu guia do seu mentor não do guia do vizinho que te diz o que fazer entendeu e essa é a diferença tá é você com o seu mentor não é você com o fulano com o mentor dele que vai não até pode pontualmente pode a gente precisa de ajuda né quando a gente não está doente não precisa do médico se está ruim você vai no médico você não vai no médico cada pouco você vai no médico não você vai quando precisa mesma coisa pô se eu não estou conseguindo eu não estou bem hoje não estou conseguindo ter uma boa concentração não estou conseguindo achar as informações dos meus mentores busca ajuda conseguiu de novo beleza acabou ajuda não fica dependendo daquilo para sempre não use isso de moleta porque senão você está de novo jogando para fora aquilo que tem que ficar dentro outra coisa cuidado com as emoções aí a gente cai de novo no que aconteceu hoje quando eu venho aqui e eu falo para vocês ficarem tentarem ficar neutros ou ficarem a par disso que está acontecendo não é porque eu sou A ou B eu sou esquerda ou direita é porque eu sei que se eu entrar em um lado ou em outro eu vou liberar a energia minha emocional vai se destabilizar e eu vou ser uma presa fácil e quando isso acontece a tendência é que a vida da gente comece a dar errado nós estamos sem energia para poder realizar para poder materializar para poder prosperar é isso que eu quero que vocês entendam outra coisa atenção quando vocês estão perto de pessoas que acham maravilhoso estar com vocês e vocês ficam acabados quando vocês estão desenergizados seja porque vocês perdem para as emoções sem desequilíbrio ou quando vocês perdem para as pessoas que estão próximas e que são sugadoras de energia vocês estão sem bateria sem gás para poder intuir o mentor não vai vir nada vai ficar difícil vocês querem outra questão para vocês entenderem a respeito do que fazer e como fazer como é que vocês fazem para uma dica agora como é que é conselho se fosse bom não se dava uma dica para vocês a respeito de como você faz para colocar uma barreira na energia das outras pessoas uma frase a primeira resposta abre aspas a primeira resposta é sempre não sempre não isso eu ensino para os meus alunos ensinei na última aula sempre não como assim qualquer pessoa venha seu meado e pedir dinheiro emprestado venha te pedir um favor venha te pedir qualquer coisa perguntar se você sabe de alguma coisa qualquer coisa a primeira resposta gente não é verbalizar não é verbal é mental qualquer coisa que chegar até você num primeiro momento é não não por quê? porque quando você está com o não na frente você está criando uma barreira você está isolando a frequência que não é sua não está deixando aquilo lá chegar em você num primeiro momento é não aí você vai parar vai analisar chama de novo pensando bem eu posso te ajudar pensando melhor eu posso fazer isso por você quando você faz isso você delimita está criando até aqui que eu deixo você chegar não vai invadir a tua energia você não vai ficar não vai criar brecha para ser vampirizado você não vai deixar nenhum buraco exposto para você ser atacado para os seus corpos serem machucados pela energia de terceiro para você ter problemas com a sua aura chame como quiser então assim entendam isso outra coisa com relação a uma pergunta que fizeram ali atrás ah por que que os espíritos não dão bronca gente os mentores as entidades sérias elas respeitam a experiência encarnacional o que que é isso quer dizer que se você resolver que quer comer um caminhão de merda de colherinha o teu mentor não vai dizer que não pode se você falar para a pessoa que ela tem que comer junto com você e ela vir comer o mentor dela não vai dizer que não pode é porque vocês querem experienciar vocês estão encarnados quem tem que saber e tem que entender o que é bom e o que é ruim enquanto ser encarnado são vocês somos nós o mentor não vai dizer quando que o mentor vai se meter quando ele for solicitado então aquela velha historinha precisa pedir ajuda precisa precisa pedir orientação precisa ah mas eu tenho um mentor que está sempre eu tenho o meu guardião ele está 24 horas comigo não para aí você tem um guardião ou você tem uma babá nem babá não fica 24 horas mais nada é automático enquanto aqui estamos aqui no planeta terra uma prisão a gente precisa seguidamente ficar pedindo reforço seguidamente dá uma mão aqui estou precisando de ajuda estou precisando de ajuda nossa eu estou mal estou precisando de ajuda eu estou com as ideias aqui o que é melhor para mim vamos lá me aponta em uma das duas sei lá é assim então assim seu mentor ele vai dizer para você o que fazer quando você chega para ele e fala chega lá e fala eu tenho duas facas eu não sei se eu uso essa pegada diferente eu tenho uma faca e um pincel eu não sei se eu uso a faca ou se eu uso o pincel me parece me parece que as duas opções são boas só que eu não tenho certeza de qual que é a melhor você acha que é melhor usar o pincel ok vamos usar o pincel ou seja você trouxe opções você dá opções daquilo que você acha que é bom para você é você pensando você trazendo as opções e o mentor vai te dar a dica é aqui é ali você vai intuir isso mesmo não sendo médium desse jeito vocês vão aposentar os médiums que tem por aí então traga opções para o seu mentor o que não adianta fazer eu não sei o que fazer me ajuda bom meu querido se você pudesse ouvir o seu mentor eu não escuto mas eu imagino que seria assim se você não consegue ouvir o seu mentor e ele está falando com você e você pede assim ah se estivesse falando com você você fala eu não sei o que fazer me ajuda ele vai dizer assim bom se eu não sabe o que fazer então senta e chora eu não posso te dizer uma vez eu tive um embate com um mentor meu eu falei porra meu por que você não vem não me ajuda não me diz o que eu tenho que fazer a respeito de tal assunto que eu não tenho ideia ele falou porque se eu tiver que te dizer o que fazer a respeito de tal assunto eu encarno vou aí e faço porque isso é uma responsabilidade sua você está aí eu estou aqui e de novo por que a gente vive pedindo luz pedindo clareza para os mentores porque a gente aprendeu a pedir fora a gente quer que alguém resolva a nossa vida e as coisas não funcionam assim então muito cuidado com entidades de internet que te dão o caminho a sua missão de vida é isso o que você precisa fazer é aquilo a entidade tal falou para você que o bom é isso você perguntou você trouxe opções para ela te ajudar a escolher não, não só porque eu estou meu mentor é bom ele gosta de ajudar tá ligado provavelmente você vai se meter numa fria sobre a canalização ainda quando vocês estão canalizando o mentor de vocês trazendo as informações que ele tem a wi-fi de vocês ele tem a wi-fi de vocês preste atenção nisso é importante então vamos lá o meu mentor é esse cara aqui vocês não sabem o nome dele eu não vou dizer esse cara aqui ele tem a minha wi-fi eu canalizo ele ele passa informações para mim por que eu não vou falar o nome dele porque daqui uns dias eu falo o nome dele vai aparecer alguém na internet canalizando o meu mentor fechou a bonita foto dele aqui e pior as pessoas que não entendem como funciona um processo de canalização vão acreditar vão acreditar o que acontece canalização ela é um sistema fechado funciona como uma rede privada é literalmente uma rede neural é uma intranet não está na internet para todos é uma rede fechada é um circuito fechado você e seu mentor seu mentor e você seus mentores e você você e seus mentores você canaliza o seu mentor seu mentor fala mentalmente canalizando com você porque existe uma relação estelar vocês no futuro vão trabalhar juntos ou já trabalharam vocês vão ser a mesma energia vão se fundir vão juntos para a fonte seja assim vou deixar assim para ficar mais o que isso quer dizer aquela historinha que vocês escutam todos somos um não procede nós não somos todos um vocês não canalizam o meu mentor eu não canalizo o mentor de nenhum de vocês vocês canalizam os seus mentores então você é um com o seu mentor não comigo não com todo mundo quando vocês entendem isso vocês já vão parar de cair no conto do vigário dos canalizadores de internet o cara está canalizando Saint Germain ele canaliza como ele explicou ele sabe como é que funciona o mecanismo de canalização Saint Germain explicou para ele porque ele é canalizador qual é a relação deles porcaria nenhuma ninguém sabe nada ninguém pergunta essas coisas o negócio ia aparecer na internet então vou dizer para vocês normalmente não estranhem o mentor de vocês ele não tem nome conhecido às vezes ele dá um nome até super simples às vezes ele dá algo parecido com o nome dele que nem é o nome dele só para que vocês criem um link que não ninguém conhece não ninguém vai saber quem ele é até você arrumar alguém que faça um desenho dele alguma coisa parecida é um desenho feito por um cliente eu sei o nome do que? do meu mentor? aham então guarda para você não é para falar na live ah não pode dar uma pista? a pista pode cheliano cheliano deu o pé para não dizer outra coisa mas brincadeira continue brincadeira então assim essa galera que fica aí assim tudo bem vamos pegar esse exemplo que você deu está valendo Flávio vocês conhecem lá a fulana que canaliza um ser parecido com esse nome gente é mentor dela se for tá e vamos dizer que é dela ela é o é do seriado perdidos no espaço ah mas vamos dizer que é dela para usar o exemplo não estraga meu exemplo Flávio é inspirado na atriz Sheila Harris é vou ter que pegar outro exemplo agora Flávio estragou meu exemplo mas vamos lá pega o Rodrigo para quem conhece o Rodrigo gente Rodrigo Romo meu professor Rodrigo Romo canaliza um ser chamado Starrer ninguém na face da terra jamais irá canalizar um ser chamado Starrer se aparecer outro tá mentindo porque é mentor do Rodrigo tá é assim que funciona então assim vocês começam a entender por exemplo que um médium ele canaliza os seus mentores mas ele se ele é médium e ele tem capacidade de incorporar ele pode incorporar qualquer espírito mentor de qualquer pessoa que esteja perto dele e que faça ele ser sensibilizado pelos chakras eu vou dar um exemplo aqui de casa eu não sou médium eu não incorporo eu não vejo a minha mulher a Bianca que vai estar aí dia 12 dia 12 vai ter live com ela Bianca Bianca é médium Bianca incorpora Bianca enxerga então o meu mentor ele fala comigo canalizando mas já aconteceu já aconteceu do mentor meu incorporar na Bianca pra falar comigo porque eu não estava conseguindo perceber ele porque eu estava transtornado então o mecanismo de comunicação foi diferente o mentor pode incorporar em outra pessoa pra passar informação pra você incorporação se ele estiver presente no mesmo ambiente tá aqui então não pode ser um estelar por exemplo o cara não pode estar na nave e baixar em outra pessoa não acontece ele não vai canalizar em outra pessoa também no meu caso aconteceu de um guardião terrestre ele incorporando a Bianca falou comigo tá só que quando acontece isso se ele não é o seu mentor o que ele está fazendo ele está pegando um corpo emprestado pra falar com você então é emprestado então a quantidade e o nível de informação que ele tem que passar pra você é menor então sempre que vocês buscam informações dos seus mentores com outras pessoas vocês vão ter sei lá 20 30 sendo bom otimista vocês vão ter 30% da quantidade de informações que o mentor tem pra passar e é ruim o resto é só direto por isso a importância de entender você não é médium tá tudo certo você não precisa ser médium dá pra você comunicar com seu mentor ele tem a sua wi-fi e ele vai te achar você tem que aprender a achar ele ponto final o que você botou aí Flávio quer canalizar quem eu li direito sindical mas ela não tá morta ela não tá viva não como é que você vai canalizar um vivo né tem esse detalhe né gente se vocês querem canalizar o mentor ele tem que estar em outra dimensão né você não vai canalizar alguém que esteja na mesma dimensão que você aí já é outra coisa existem outras capacidades psíquicas que é possível serem feitas entre encarnados tá mas aí já entra numa questão de trabalhos ligados a uma técnica que vocês conhecem que é a apometria quem conhece dá pra fazer alguma coisa a respeito mas aí é outra é outra conversa a nossa conversa aqui hoje é sobre médiums tá então entenda você me chamou? chamei você botou ali quero canalizar assim de Crawford foi isso? não é que eu fui beber um golinho de água bem na hora que você me chamou é sempre assim você me chama na hora que eu saio foi um comentário de uma pessoa aqui do chat que disse que queria canalizar assim de Crawford mas ela já morreu? falou brincando acho que tá viva então não tem como se tivesse morrido você podia até ir atrás morreu pessoal? ajuda aí deixa eu consultar o oráculo eu me lembro que ela era uma atria uma modelo antiga sei lá é porque uma pessoa do chat disse e eu achei legal o comentário tem um outro comentário que você postou antes ali que eu não lembro eu quero responder não não morreu não tá vivinha ah então não vai canalizar ela não você vai ter que ligar pra ela chamar no whatsapp não vai canalizar não tá viva continue com relação a esses médiums vamos lá essa questão das pessoas gente mediunidade ela é até certo ponto comum dentro dos locais onde se trabalha a mediunidade mas o que é muito mais comum e as pessoas não tem noção é que você pode às vezes você é um canalizador você tem o seu mentor lá trazendo informações para você e você vai lá por exemplo na na gira da Umbanda mas a gira é mais comum pessoal porque o espiritismo é mais fechado na gira da Umbanda você vai lá e você acha que você está em médium e você está recebendo um caboclo um preto velho acho que está incorporando um preto velho só que está meio diferente quando você está canalizando ela é muito semelhante a uma incorporação semi-consciente quase consciente é praticamente um desdobramento mental uma projeção mental e aí o que acontece você está lá achando que está com uma entidade aqui da terra ou você está com um mentor que está sei lá pode estar em uma base ou está próximo de você e o cara pode estar sei lá no Japão e você está canalizando ele só que você imagina supõe estar incorporando até porque não tem parâmetro para entender o que é uma incorporação da maneira mais digamos assim convencional aí você está incorporando e na verdade está canalizando então o que acontece existem muitos canalizadores perdidos espalhados em trabalhos espiritualistas que não sabem que são canalizadores não sabem até porque tem alguns mentores que para facilitar a percepção e a compreensão da informação eles passam informação com aparência ou com o trejeito de uma entidade terrestre eu dou exemplo para vocês eu tenho um ser que trabalha comigo que ele se diz ele ele vem trabalhar digamos assim como ele passa como sendo uma entidade chamada Zepilinta só que ele não é ele não é ele é outra coisa ele é um outro ser nem da terra ele é só que ele parece um Zepilinta então existem muitas pessoas que estão trabalhando com entidades que elas supõem ser terrestres e que estão ali quando na verdade são fora da terra estão ali para trabalhar no projeto ascensional individual daquela pessoa e ele está digamos assim se fantasiando se disfarçando de uma entidade terrestre para que haja a percepção facilitada principalmente dentro de locais que não aceitam informações ligadas a seres estelares isso é comum demais e também é muito comum o médium inventando isso é mais comum ainda o médium fazendo de conta que tem entidade o médium fazendo de conta que está incorporando o médium fazendo de conta que tem algum ser que ele está canalizando isso é mais comum ainda como é que vocês vão saber diferenciar lembrando as informações que eu passei aqui primeira coisa vocês precisam estudar a pessoa que vocês pretendem tirar como base de informação quem é o fulano por exemplo vocês não me conhecem tem gente aqui dizendo assim nossa quem que é esse cara nunca vi na vida ele está indo no Flávio fazendo live nunca vi ele aqui bom beleza prazer meu nome é João Moisés Castro já está agora em fevereiro já faz dois anos que eu faço lives aqui com o Flávio então quem nunca me viu prazer mas assim ó quer informações sobre mim procurem depois joga no Google mas vão ver quem é não fiquem pegando não fiquem pegando na internet e trazendo aquilo como verdade então se vocês me pesquisarem na minha vida vocês vão descobrir que eu trabalho com dois trabalhos paralelos vão descobrir que ah o João tem mentores que ajudam o João tem quantos cinco ah o João dá o nome dele sim dá o nome sempre os mesmos só aqueles não tem outros aí você vai pra internet tem canal no YouTube aí o médium aparece incorporando uma entidade por dia eu já contei médium incorporando no YouTube mais de 70 entidades gente isso não existe canalizando só gente famosa canalizando mentores de terceiros por exemplo existe um ser chamado Anton é uma consciência ele é um ser ele é estelar e ele trabalha com um médium chamado Robson Pinheiro o Anton trabalha com Robson Pinheiro ponto se vocês pegarem outra pessoa canalizando trazendo informações do Anton não é o Anton ah pode ser o outro só que a gente está falando de seres estelares esses seres estelares eles não tem falanges é diferente por exemplo de um pai João de Aruanda que você vai lá ah eu recebo pai João de Aruanda o fulano também recebe pai João de Aruanda o outro também ah é todo mundo é pai João de Aruanda é o mesmo que vai em todos não, não é o mesmo que vai em todos o que acontece são vários espíritos que se utilizam de um arquétipo de um nome para trabalhar mas são seres diferentes tem histórias diferentes tipo assim todo mundo vai para a polícia todo mundo é polícia agora, mas cada um vem de um lugar agora todo mundo é polícia é diferente estelares não tem isso o cara vem ele dá o nome dele o nome dele é o contato dele com a pessoa só que daí a pessoa vem para a internet começa a divulgar aí os outros começam a copiar se liguem se vocês pegam dois, três médiums canalizando o mesmo espírito alguém está mentindo porque isso não é possível porque não faz o menor sentido porque se você está com o mentor te ajudando a entender o planeta conseguir viver bem aqui para poder ir embora daqui a missão dele é com você você com ele não tem por que ajudar acontece por exemplo o cara vir e pedir para a gente fazer live formar mais galera para que os outros consigam encontrar os seus João e se o espírito for uma falange e estiver em vários lugares como eu já ouvi dizer sim tem falangeiros existem falangeiros por exemplo falange é uma coisa que dentro do espiritismo não é muito bem aceita né Flávio por exemplo a história dos médicos doutor Fritz doutor Bezerra doutor Eurípides sim existem esses espíritos originais mas eles criaram equipes de trabalho então ah você desencarnou e aí tem afinidade com medicina e você quer trabalhar na equipe doutor Bezerra então a partir de agora você não é mais o Flávio você é o doutor Bezerra onde você for você dá o nome de doutor Bezerra de Menezes o que acontece dá briga porque os espíritas não entendem o conceito de falange então como que eles explicam isso o espírito tem alta ele 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 tem alta multilocação ou bilocação aí eles querem dizer que é o mesmo espírito em vários lugares ao mesmo tempo para não admitir que existem falangeiros e que são seres que não são a mesma pessoa então existem muitas falanges é muito comum isso dentro da Umbanda dentro da Umbanda da Kimbanda do Batu dessas religiões de matriz africana é muito comum você ter espíritos que dão o mesmo nome que são participantes de equipes são as falanges mas não é o mesmo ser é só o nome que ele está usando naquele momento para trabalhar com aquela energia tem um porquê disso então isso é comum dentro do espiritismo não tem uma guerra ali por exemplo na galera do Ramatiz os médiuns do Ramatiz quase se matam porque tem tinha um médium que desencarnou aí entrou outro que começou a canalizar o Ramatiz o Ramatiz canaliza não incorpora porque ele não tem corpo físico ele não está na terra ele é um mestre a senso então canaliza aí um começou a canalizar aí o outro pareceu que começou a canalizar também aí estão brigando porque você não é porque eu sou porque no futuro o tempo irá dizer quem é o verdadeiro que é isso gente que é um negócio desse se eles parassem um pouquinho se eles procurassem alguém para responder eles iam saber que os dois estão canalizando o Ramatiz sim porque naquele caso especificamente os dois eles eram discípulos de Ramatiz enquanto o Ramatiz estava na terra assim como Jesus tinha discípulos eu não sei onde estão esses caras estão os dois aqui fazendo trabalhos em paralelo mas sim os dois estão canalizando o Ramatiz mas é uma situação especial tem dois canalizando o Ramatiz tem dos dois mil Ramatizes na terra não não tem então quando vocês pegam espíritos que são comuns dentro da Umbanda Camo Black Umbanda que tem nome no sul no sudeste um centroeste espalhado no Brasil ok são falangeiros mas você pega lá ah o João Moisés o João Moisés encarnou vou ser mentor do Flávio Vale o Flávio Vale começa a receber informações do João Moisés ele fala ah meu mentor é o João Moisés aí o Flávio fala numa live que é o João Moisés lá na cidade dele aí aparece um lá no Pará falando recebendo o João Moisés aparece um lá no Chuí recebendo o João Moisés um em Manaus não gente não funciona assim isso é bagunça isso é picaretagem dá braba é isso que vocês precisam entender não caiam nessas coisas eu não estou aqui para dizer para vocês sigam a mim e o meu mentor não eu estou dizendo aqui para dizer para vocês o seguinte pare de seguir a mim e o meu mentor o mentor de quem quer que seja siga o seu aprenda não se limite achando que você não é capaz porque você não é médium porque isso foi uma coisa que mentiram para você todos conseguem essa que é a ideia do negócio você fazer por si só sem precisar de ninguém te dizendo o que fazer sem ter que confiar cegamente em terceiros a gente busca informação fora lógico que sim eu estudo eu faço cursos eu converso com pessoas eu saio aprender mas no fim das contas a palavra final sempre é minha em conversas mentais com o meu mentor é o que eu quero que vocês entendam esqueça esse negócio de não sou médium preciso do fulano não, não cai nessa dá para se virar sozinho e vocês vão ver que quando vocês começam a fazer isso vocês entram naquilo lá que a galera fala assim ah, eu sou muito intuitivo a minha vida está muito boa porque eu sigo muito a minha intuição e dá tudo bem aí você pega um outro e fala assim eu estou eu estou como é que é eu estou em confluência com o universo o universo conspira a meu favor tudo que eu penso em fazer dá certo uma vez uma pessoa que eu estava trabalhando atendendo falou ah, o universo conspira a meu favor na mesma hora recebe uma informação mental assim da entidade do meu mentor falando assim o mentor dela está ali debocheando dizendo assim prazer meu nome é o universo a mulher está em contato ela é uma mulher ela estava em contato direto íntimo com o mentor dela seguindo as orientações mentais colocando em prática a vida dela estava uma maravilha dizendo a gratidão ao universo o mentor lá prazer o universo então muita coisa acontece e a gente não aprende a respeito porque não tem ninguém ensinando e quem tenta ensinar faz por mentiroso então isso que é a conversa de hoje gira em torno disso médiums existem pouquíssimos hoje a minoria da minoria canalizadores todos somos todos somos tá principalmente a galera que está aqui assistindo agora por quê? porque vocês estão canalizando e ainda estão em sintonia com esse tipo de informação que eu chamo de informação ascensional informação ascensional é aquele conteúdo que faz traz você a possibilidade de não encarnar mais aqui se não quiser porque você entendeu o que é isso aqui você entendeu que quem governa não governa quem governa está em outra dimensão você entendeu que quando tem uma coisa acontecendo na verdade é um viés deve ter alguma outra coisa que você não entendeu ainda é disso que eu estou falando então quando você entende tudo isso você chega o nível de poder optar olha eu não quero mais ficar nesse tipo de situação aí eu vou procurar algo melhor para mim tá e vocês que estão entendendo isso são canalizadores ativos precisa limpar o canal precisa melhorar botar um bombrizinho na antena ali sabe para poder pegar bem mas não precisa ficar assistindo na TV do vizinho bota um bombrizinho na sua casa ali é uma TVzinha de tubo antiga ela vai pegar entendeu não precisa ah mas a do vizinho quando eu era criança quando eu era criança eu assistia desenho na TV do vizinho pela janela eu assistia a Copa do Mundo de 94 lá no Mato Grosso na janela do vizinho o meu não tinha TV lá e a gente acabou a gente acabou assistindo assim também no vizinho ó só vamos explicar para o pessoal que chegou depois que está na dúvida e por que que eles colocaram esse título na live por que essa capa é o seguinte na internet nas redes sociais tem uma coisa que chama-se hype que é a divulgação extrema de um assunto então quando tem algum hype quando tem algum assunto muito falado na internet você faz uma live você fica congelado shadow ban você vai ficar no canto e nós faríamos uma live talvez para muito pouca gente aí nós tivemos uma ideia bem na hora quando estávamos de frente com a bola para bater o pênalti não foi João? nós aqui bolamos foi algum espírito que passou para nós isso disse o seguinte ó muda esse título e aí nós pegamos um título parecido com o da CNN colocamos aqui para o algoritmo nos favorecer e aí nós combinamos eu e João vamos falar do assunto pelo menos uns 10 15 minutos para não pensar que seja clickbait só que vamos falar de modo neutro imparcial para não dar briga para não dar fogo no parquinho aqui no canal e foi o que nós fizemos inclusive se você rebobinar a fita você vai notar que nós falamos desse assunto nos primeiros 15 minutos sobre a invasão nos três poderes em Brasília vocês vão saber a nossa opinião e aí pode dizer o que achou nos comentários logo em seguida nós começamos a falar do assunto que nós queríamos falar que é da mediunidade portanto eu estou explicando para vocês porque que tem esse título aí e deu certo porque nós tivemos uma audiência ó espetacular deu certo de vocês pelo compartilhamento continue conosco João derrame no tapete então gente continuando o assunto a ideia basicamente é essa vocês entenderam o seguinte ó não fiquem apenas com essa informação de ah eu preciso de ajuda espiritual vou no fulano de tal que é médium o mentor dele é caceta é melhor que o meu possivelmente você está se enganando porque a maioria olha a chance é muito maior de você se dar mal do que se dá bem e é isso que eu quero trazer para vocês achem a maneira pesquisem maneiras de vocês conseguirem por conta última vez na vida vou no fulano lá depois vou livre acabou aí vocês vão ver a coisa acontecendo porque acontece gente assim como a gente falou nas perguntas no começo entidades espíritos eles têm lado eles têm lado eles são esquerda são direita eles são eles têm preferência eles são evangélicos são católicos são isso que são aquilo e eles estão associados a pessoas então sempre vai existir um viés ou alguma informação que ela não vai condizer com as suas necessidades ou com a tua realidade e você vai cair a ideia é não caia eu quero que vocês cheguem assim de abrir o youtube o vídeo rodou 10 segundos você já está ali com a informação mental isso aí não vai me agregar isso aí é bobagem isso é mentira não saber dá para saber não estou inventando moda aqui dá para saber justamente o contrário já pararam tudo isso que eu estou trazendo para vocês foram questionamentos meus foram os mentores há uns dois anos já eu perguntava por que vocês falam tanto em equipes espirituais trazendo ajudando as pessoas por que são os médiuns canalizadores então os famosinhos na internet e os caras que recebem informação e a gente como é que fica um povão né aí eu tenho um amigo que me acompanha que é de fora da terra o André Thomas o André Thomas falou não, espera aí vamos para a matemática aí que ele me explicou espiritualistas são a minoria a maioria das pessoas são religiosas e não acreditam em vida após a morte se os espiritualistas são a minoria e dentro dos espiritualistas é uma minoria que tem mediunidade você tem que entender que nós não trabalhamos para a minoria nós trabalhamos para todos então todos vocês tem possibilidade de conectar só que vocês não estão entendendo como é que funciona porque o sistema que controla vocês colocou vocês acreditando numa minoria porque fica mais fácil de controlar porque se cada um de vocês começar a seguir os seus próprios mentores vocês vão tomar outras decisões na vida de vocês vocês vão entender a vida de outra maneira a vida facilita e o controle que tem sobre vocês acaba a mão que está ali sob a cabeça de vocês acaba se esvaindo por dentro dos dedos daquela mão e aí a vida começa a acontecer só que isso não é bom porque se todo mundo faz isso quem é que vai alimentar o sistema passando raiva quem é que vai alimentar o sistema xingando o Lula xingando o Bolsonaro quem é que vai alimentar o sistema xingando os isentões seja para aí para perceber que ninguém tem opção nenhuma dentro do sistema emocional que vocês vivem que as pessoas vivem que é o império dos sentidos outra coisa que eu não falei para você conseguir entender uma conexão espiritual verdadeira você precisa trocar a palavra sentir pela palavra saber não queira sentir as coisas não tente sentir sentir é físico físico se você colocar questões físicas você está se limitando àquilo que acontece no plano físico e se é o plano físico é isso aqui 3% do todo que acontece com você está no plano físico a maioria das situações que acontecem com vocês estão no plano extra físico estão em planos extra físicos isso precisa ser levado em consideração tem que entender isso estão em porque se não a coisa não o negócio não acontece a gente vê aqui quase nada para a galera que gosta de estudar física quântica e que pesquise lá porcentagem de matéria bariônica porcentagem de matéria escura energia escura nós somos matéria bariônica é coisa de 3 ou 4% da nossa realidade o resto a gente não vê e se a gente tentar sentir a gente está tentando trazer aquilo que não é palpável para um plano palpável quer ver um exemplo vocês conseguem sentir agora nesse momento todo mundo todos vocês a não ser quem esteja em um lugar muito isolado ah eu estou comigo não está acontecendo quase todos vocês nesse momento estão sentindo não aqui tem também todos vocês estão sendo o corpo físico de vocês está sendo penetrado por ondas de rádio ondas amplitude média ou frequência modular a m ou fm todos vocês estão tendo ondas de rádio passando dentro do corpo de vocês e dos corpos de tis aí eu pergunto vocês estão sentindo a galera que está na wi-fi ou no 4g está sentindo o 4g chegar até o celular estão sentindo o 4g que vem o 5g que vem o wi-fi que vem o celular estão sentindo passar no corpo de vocês estão sentindo estão sentindo porcaria nenhuma por quê porque não é físico então onda não é palpável informação canalizada não é palpável então ela não vai causar sensação física quem causa sensação física espírito espírito causa sensação física se o cara vem ele está aqui ele está desencarnado ele está em outra dimensão ele vem sensibilizar você ele toca no seu umeral ele toca no seu frontal no ágina toca em qualquer chakra seu para trocar para enviar energia você vai sentir fisicamente porque está entrando por um chakra ele vai chegar no corpo físico está chegando no corpo físico é diferente porque é uma interação do plano extrafísico para o físico isso é espírito trazendo informação através da mediunidade e quem não é médium também sente fisicamente pessoas falam ah eu não sou médium mas eu sinto arrepio eu sinto energia não você consegue perceber que tem uma energia que está em outra dimensão que troca energia com você através dos chakras e isso sensibiliza os seus órgãos porém isso não é informação isso é sensação então quando você fica preso a sensação o que que acontece você tem aquela situação que é a seguinte a pessoa a pessoa fala assim não o meu mentor ele se comunica comigo eu sei que é o meu mentor porque ele eu sinto uma pressão no frontal uma pressão no chakra cardíaco então você está querendo dizer que só o teu mentor consegue fazer uma pressãozinha no chakra cardíaco se for um obsessor ele não vai saber fazer ele é imbecil ele é um idiota ele não sabe colocar uma pressão no chakra cardíaco para se passar pelo seu mentor gente seres pessoas boas tem mentores bons pessoas ruins tem mentores ruins pessoas que se fazem de boas tem mentores ruins que se fazem de bom é assim é simples outra coisa que não acontece eu já falei isso em outras eu falo isso eu nunca falei em live eu falo nas minhas lives para os meus alunos não existe a menor possibilidade de uma pessoa que não estuda que não pesquisa que não tem o hábito de se aprofundar nesses assuntos de espiritualidade ter um mentor altamente capacitado ou inteligente não dá porque é uma questão de ressonância os seus mentores eles estão sempre um pouco acima daquilo que você é enquanto pessoa enquanto daquilo que você estuda enquanto encarnado então não um analfabeto não vai ter um mentor cientista não tem as energias não são compatíveis veja bem eu não estou falando isso por mal é frequência então o analfabeto o que ele vai ter ele vai ter um preto velho ele vai ter um ser mais simples que ajudar as pessoas de bom coração que ainda tem questões sentimentais envolvidas e trabalha com ele através da mediunidade uma pessoa sem esclarecimento sem entender sem estar desperta como vocês gostam de falar não canaliza porque não vai ter capacidade de entender o que é uma canalização de verdade se uma pessoa está presa a informações é isso aqui e acabou o meu mentor está dizendo que é isso aqui e não tem será que é um mentor será que não tem alguma coisa errada acontecendo ali entidades que dão o caminho ou que dão a palavra ou que cravam informações elas estão manipulando elas estão trazendo algo que elas querem que seja seguido de forma dogmática e as pessoas caem então é disso que eu estou falando vamos trazer exemplos mais palpáveis existem pessoas canalizando Jesus o que vocês acham Flávio volta aí Flávio estou aqui o que tu acha as pessoas estão perguntando o que tem a ver a entrada na esplanada tem tudo a ver entrante entrada a entrada na esplanada tem a ver com o seguinte eu explico todo mundo que está inclusive o youtube favor eu fomento isso todas as pessoas que estão se ligando nessas informações e defendendo um lado ou outro entrante de sede todos vocês mesmo sendo médium ou não sendo médium vocês estão sim doando uma energia passando raiva ou achando bonito não interessa ah é só emoção negativa outra mentira o pessoal chega aqui e fala ah porque negativado só se alimenta de emoções negativas isso não é verdade os seres mais poderosos aqui os vampirizadores mais poderosos que estão na terra não são muitos ainda bem né eles se alimentam de gradiente emocional ponto final pode ser o cara mais feliz do mundo o cara mais raivoso do mundo a energia eles pegam o que você ia perguntar? eu ia perguntar pra você o que você acha se tem gente canalizando Jesus ou não ah tem muita gente eu soube que tem muita gente canalizando Jesus ó novamente aqui vou explicar pra você que chegou depois nós estamos acompanhando o hype de hoje que é a entrada nos três poderes dos manifestantes e aí nós colocamos esse título essa capinha e nos primeiros quinze minutos da live nós falamos desse assunto de modo imparcial obviamente então você depois rebobina a fita e saberá da nossa opinião então continue João sobre as pessoas que estão canalizando Jesus daqui a pouco tem o balaio de perguntas essa questão de canalizar Jesus a gente tem que entender primeiro quem que era Jesus né Jesus desdobramento de um ser chamado arcanjo Miguel o que é isso arcanjo Miguel resolveu por ordens superiores alguém resolveu que arcanjo Miguel precisava fazer uma experiência encarnacional aqui na terra para elevar a moral padrão da terra que estava meio baixo muito negativo muitos negativados dominando esse planeta então Jesus arcanjo Miguel vinha com a energia de Mica Micael energia crística para a terra para poder levantar a frequência do planeta o arcanjo Miguel é um ser que está em 12 13 15 20 ele não tem mais condição de habitar um corpo físico a alma de arcanjo Miguel é maior que a nossa galáxia e um corpo físico ela desintegra o que acontece arcanjo Miguel tira um pedaço da energia dele cria uma outra estrutura menos poderosa menos potente digamos assim que passa a formatar a alma de um ser que veio para a terra conhecido como Jesus esse cara encarnou aqui viveu aqui não vamos entrar em detalhes a respeito de morte e crucificação minha opinião é outra ele viveu aqui ele tentou fazer o trabalho dele e em um determinado momento ele morreu e foi embora da terra quando ele morre e vai embora da terra o que fica aqui na terra é a história a historinha o cara que veio para dar vida para os humanos que veio para salvar a humanidade deu a vida por nós nós só existimos graças a ele piriri para lá historinha com essa historinha que é sustentada pela criação da igreja na religião igreja católica essa historinha cria no inconsciente coletivo dos católicos cristãos um sentimento um sentimento de culpa e de gratidão e também um sentimento de inferioridade nós só existimos nós só estamos vivos aqui porque Jesus morreu por nós ou seja a gente nem tinha que estar aqui se não fosse Jesus a gente andava aqui então nós devemos para Jesus nossa vida nossa existência tudo devemos para Jesus Jesus é um cara que sofreu muito ele foi crucificado ele apanhou ele morreu na cruz culpa nossa ele morreu para nos salvar então percebam a quantia de energia de matéria de matéria emocional criada dentro da religião com o nome Jesus então o que aconteceu o ser que enquanto na terra era Jesus vai embora lá fora para se limpar para se para separar essa frequência de sofrimento que foi criada aqui com o nome dele Jesus ele passa a ser chamado de Sananda que já foi um nome que ele usou quando encarnou em outros planetas sim encarnou em vários planetas encarnou em 21 planetas encarnou em outros planetas em um lugar em determinado lugar ele é Sananda ele começou a usar aquele nome e não usou mais Jesus então quando aconteceu de Sananda passar informações a alguém da terra alguém canalizar Sananda era Sananda não era mais Jesus então a galera que está canalizando Jesus que está canalizando Deus está passando a conversa porque o nome Jesus ficou associado à igreja católica é sofrimento não tem mais nenhum ser lá em cima dizendo assim eu sofri morri por você tem isso aí literalmente isso é uma coisa lamentável e que acontece aqui porque fomenta alimenta mais ainda o sofrimento humano piora muito a situação então a gente passa por esse tipo de coisa com esses canalizadores de Jesus de Deus Maria os apóstolos uma série de nomes mestres ascensionados aí o senhor diz assim tá mas então quer dizer que todas essas informações a respeito dos mestres ascensos por exemplo isso tudo é mentira não gente essa informação ela existe mas ela não é uma canalização em tempo real por exemplo a gente teve aqui na terra vamos pegar um São Germain São Germain já encarnou aqui viveu aqui Francisco de Assis esteve aqui também está com São Germain então São Germain esteve aqui na terra encarnou Mestre Kutumi esteve aqui encarnou também e depois que eles desencarnam eles passam a enviar informações para alguns canalizadores só que essas informações elas são como vamos dizer assim elas são informações genéricas que são disponibilizadas em um arquivo na nuvem ficam naquilo que as pessoas chamam de registro acástico e alguém que tem capacidade de se projetar e buscar essa informação canaliza uma informação que já existiu que já foi passada mas ela não é em tempo real é como se fosse pegar um livro para ler ah no livro tal o São Germain falou tal coisa e a pessoa traz isso como sendo uma canalização dela na verdade ele acessou um arquivo de informações disponíveis em um outro plano de existência não é uma canalização real e aí começa a gerar confusão muitos 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 meios isso é uma capacidade projetiva de projeção mental muitos projetores acessam esses depósitos esses locais de informação e trazem e falam que é canalização muitos conseguem mas a grande maioria adivinha o que eles fazem eles empreendam é complicado então para a gente encerrar o assunto para poder responder alguma coisa que já faz tempo que eu estou aqui daqui a pouco o Flávio quer me mandar embora o que eu quero que vocês gravem não vocês não precisam ser médiums para acessar seus mentores primeira questão segunda questão é diferente médium de canalizador o canalizador que canaliza o seu próprio mentor e segue sua vida ele está em uma via segura o médium nem sempre ou quase nunca se você é uma pessoa emocional você tem mais dificuldades para canalizar seus mentores isso tem a ver com o assunto de hoje tem uma galera aqui na live esperando a gente falar mal de A ou B defender lado A ou lado B defender lado A ou lado B é expor e deixar brechas para ser manipulado emocionalmente é o que eu for por isso que eu estou aqui falando de forma eu vocês me perguntam é certo invadir não não é certo invadir não é certo invadir está errado quebrar tudo está errado eles tem motivos para invadir você acha certos motivos eu acho que sim se eles estão defendendo uma causa justa eu acho eu não estou questionando o o certo eu estou questionando o jeito invadir errado a eleição já passou a eleição foi certa foi errada não sei foi limpa foi suja não sei o que que eu acho eu acho que alguém poderia eu acho que mais informações a respeito poderiam sim ser divulgadas para acabar com essa confusão alguém poderia tomar uma atitude aqui é o que eu acho para acabar com a filha eu acho então assim quando a gente entra fica naquela de um lado ou de outro você está doando doando se você doa vai te faltar é isso que eu acho a respeito do que aconteceu hoje então cuidado emoções emocionalidade ferra tudo e Andréia do Carmo gratidão por nos ajudar tornando-se membro muito grato continue João e finalizando aqui cuidado com entidades que dão o caminho espíritos sérios extraterrestres sérios não dão o caminho o caminho para ninguém a não ser que seja o seu mentor dando o caminho para você senão não tem se faz isso se liga tem algum motivo talvez você descubra tarde demais as informações eram mais ou menos essa todos vocês são canalizadores nem todos quase nenhum são médiums o canalizador tem mais segurança que o médium tem mais condições de conseguir boas orientações e não depender de mais ninguém para levar uma vida legal pronto essa é a base de toda a nossa conversa e aí Flávio tem pergunta? temos um balaio cheio de perguntas fizemos aqui João uma enquete o que acontecerá depois da invasão nos três poderes as opções sua vida vai melhorar 19% vai piorar 19% vai ficar do mesmo jeito 31% teremos leis mais duras 31% continua a enquete com 1817 subindo 1822 votos vamos esperar até o final da live para saber quantos votos teremos olha essa enquete está batendo recorde de pessoas participando muito legal vamos aqui para o balaio de perguntas grato a todos pela sua presença temos aqui mais de 1900 likes João mais de 1900 likes e mais de 1400 aparelhos conectados conosco nos assistindo quase 1500 a Janise disse assim o que mais tem no youtube é gente canalizando é uma verdadeira competição com gente canalizando até mesmo Deus e aí o que você fala eu fiz eu faço eu faço nas quartas-feiras eu faço perguntas e respostas lá no meu canal e aí o Diego o rapaz que trabalha comigo lá ele me traz alguns vídeos dessas pessoas na internet aleatória eu não conheço quase ninguém e aí ele bota para eu reagir na hora esses dias ele me botou um menino lá canalizando Deus chamando nós de filhos dizendo assim por que? vocês não acreditam que eu sou Deus? por que? eu não posso aparecer nesse rapaz jovem bonito é isso é uma coisa assim que é eu não entendo eu não entendo se é só vaidade se é necessidade de aparecer se é que é dinheiro se ganha eu não sei eu não estou para medir vida de ninguém às vezes pode ser algum problema na cabeça pode ser também mas é muito tem demais gente é muito por isso que eu estou aqui falando com vocês agora então assim ó quando vocês veem essas coisas agora pelo menos vocês tem um pouquinho de parâmetro pô é um cara super famoso Deus, Jesus, sei lá não né gente não por favor o cara toda semana aparece, cada dia aparece com uma entidade diferente não nem não a entidade vem e manda vocês fazer coisas faça isso faça aquilo não faça isso não faça aquilo tá ligado espírito sério não dá caminho não dá caminho o cara vai ele não vai dizer porque é muito ele não vai se expor é um espírito que faz isso se ele está comprometendo a encarnação do médium normalmente ele faz porque o médium deixa o médium está concordando com aquilo então dá problema não gente isso aí não dá não dá pra levar a sério essas coisas vocês já estão ligados ah mas o cara incorpora beleza ele é médium aí vocês vão lá fuça a vida do cara porque tá todo mundo na internet né por favor 10 minutinhos você puxa a ficha corrida da pessoa dá pra ver o que ele faz dá pra ver com quem ele lida o que ele estudou qual é a formação se tem pessoas trazendo boas referências tem como vocês se cercarem de algumas coisas pra poder tomar decisões pra levar séria a informação o que não dá é pra ficar pegando a internet e fazendo no outro dia não dá e agora vocês têm essas informações médiums pessoas que estão há muitos anos com os mesmos mentores trazendo as informações falando as mesmas coisas ok mas mesmo assim lembra que eu falei de vez em quando a pessoa baixa a guarda talvez venha outro ali que não é o mentor nós passamos por isso eu e a Bianca um dia nós podemos contar aqui na live a gente ficou Flávio um ano e meio sendo orientado por um espírito que se dizia ser uma preta velha da Bianca não era era um picareto era no começo da mediunidade da Bianca a gente não tinha todas essas informações a gente foi manipulado um ano e meio um ano e meio sendo manipulado ela vinha lá no centro que a gente trabalhava eu conversava com o tal preta velha até que um dia a gente começou a trabalhar com outras entidades um dia veio um guardião e catou aquele ser e disse assim agora fala quem você é e por que você está aqui aí ele contou quem era? quem era o ser? era zoeiro era zoeiro ele vinha e falava as coisas que a gente fazia e ele achava bonito olha aí trollagem espiritual é trollagem exatamente o pessoal chama de zumbeteiro era um zumbeteiro passamos um ano e meio na onda de um zumbeteiro eu vou dizer para você teve dias que ele fazia a gente por exemplo a gente chegava lá ele dizia faz tal coisa eu estava com dor faz tal coisa que você vai melhorar e a gente melhorava ele dizia vem cá que eu vou tirar tem uns encostos aí com você vou tirar a velha a preta velha dizia ela tirava a gente melhorava tudo bem isso faz quase 10 anos e aí? vai fazer o que? os caras existem eles estão aí eu estou falando para vocês eu já fui enganado e graças aos meus enganos é que eu tenho condição de chegar aqui para vocês e falar isso que eu estou falando fiquem ligados eu já fui enganado não sejam enganados como eu fui perguntaram aqui quem é a Bianca é a patroa a patroa do João o João o pessoal falou hoje aqui sobre Cindy Crawford para quem não conhece esta mulher aqui está a imagem vejam quem é Cindy Crawford pessoa que disse que queria canalizar a Cindy ela está viva vivinha eu acho que ele usou canalizar num duplo sentido é também passo a achar que você tem razão não tinha pensado nisso e tem também o pessoal confundiu com o Cindy Lauper quando ele falou com o Cindy Crawford e aí eu trouxe aqui a imagem da Cindy Lauper inclusive eu tenho um vinil dela também essa é a Cindy Lauper tem um pouco de cabelo rosa tem um pouco de cabelo rosa ali é ok continuemos aqui com o nosso programa e o balaio de perguntas está sendo derramado no tapete galáctico da nossa audiência e a pergunta dessa vez é do Vladimir Vladimir ele disse Chico Xavier não recebeu deixa eu ler isso aqui primeiro não dá pra ler ô Vladimir essa pergunta aqui nos coloca em maus lençóis é vamos pra próxima Tiaguinho se é meritocracia o que explica a mediunidade de João de Deus mas é aí que eu falei não tem meritocracia nenhuma existem projetos de poder a questão do João de Deus pra gente explicar isso detalhadamente Flávio nós teríamos que fazer uma live num outro num outro fechado fechado onde o YouTube não ficasse nos monitorando algumas coisas de modo disfarçado você pode falar muda as palavras a questão é a seguinte João de Deus nunca foi bonzinho existe uma turma trevosa negativada com ele que tinha interesses naquilo que ele fazia enquanto médium e todo o poder que ele teve enquanto pessoa João de Deus tinha poderes de convencimento não tinha mas poderes de poder de veto acima dos caras que foram invadidos hoje vocês entendem ó a Ana inclusive deixa eu falar uma coisa aqui hoje quando o João Castro estava falando de João de Deus eu disse um comentário aqui que na minha opinião a mídia eu não disse que ele é inocente quem sou eu para falar alguma coisa eu disse que a mídia aumentou um pouquinho o negócio fez com que a bola ficasse maior sim por que isso porque a mídia precisa destacar a notícia para ter engajamento ter relevância então eles fabricam o hype a divulgação extrema de um determinado assunto mais uma coisa só eu disse que a mídia aumentou o negócio e que havia dinheiro muito dinheiro envolvido e quando tem muita grana envolvida não todos mas algumas pessoas podem serem cooptadas pelo desejo de adquirir esse dinheiro inventando alguma coisa para aproveitar que tem muita gente falando sobre aquilo então eu também fui vítima para pegar um pouquinho de grana por que não isso existe gente não podemos fazer vista grossa foi isso que eu falei por favor João pegue o exemplo de hoje as notícias de manhã começaram com manifestantes depois passaram para invasores depois passaram para baderneiros e no final das contas já eram criminosos criminosos e eram aquilo é um crime não se faz mas você percebe que vai aumentando conforme o engajamento conforme aquilo que vai vai mais longe exatamente eles têm que colocar gás na coisa vamos aqui para a pergunta da Ana que disse assim com o nosso eu superior é um potencial pode não estar ativo mas pode ser ativado através do trabalho interior de relegação com sua presença do eu sou aí que está essa história de eu sou também ela é bastante mal explicada do meu ponto de vista gente assim eu superior vamos tentar materializar o eu superior imagine o eu superior como uma estrutura uma bola de luz gigantesca tamanho de uma cidade grande que está em algum local no espaço e ela estaria hoje o equivalente a 12ª dimensão 12D nós estamos daquilo que eu trabalho vocês falam 3D eu trabalho com 4D estamos na 4ª dimensão da 4 para 12 está com 8 nós temos uma barreira de frequência no planeta é literalmente um campo de força que impede a saída das energias negativas e densas do planeta que ele fica em 7,5D o que acontece nós estamos 4 o nosso eu superior é 12 mais sutil a barreira está em 7,5D tudo que está abaixo de 7,5D não conecta com o que está acima então eu pergunto para vocês como que é possível se religar a um eu superior se você está preso num planeta de 4ª dimensão com uma barreira de frequência em 7 dimensão não você não vai se conectar enquanto você estiver no planeta Terra você consegue manter o eu superior naquela história assim ele está na vista eu sei onde ele está mais ou menos por aqui eu sei que ele existe mas não não vai conseguir isso é para depois agora o primeiro passo é conexão com mentores os caras estão aqui ou os caras conseguem te mandar a informação esteja onde estiver a partir da sua ligação com seus mentores tendo as informações que você precisa você vai ver como vai fazer para se religar o teu eu superior depois agora essa história eu já contei uma vez eu estava vendo uma live aqui não contei ela no meu canal que tinha uma moça que ela dizia assim eu estava falando com o meu eu superior hoje inclusive ele até me contou uma piadinha cheia engraçada a gente riu junto mas o que é isso olha só eu acho que ela está com um zombeteiro a mesma véia lá que estava me enganando dizendo que era mentor eu diria estar lá com ela fazendo de conta que era eu superior agora cheio de gente assistindo mas pensa bem João você é um espírito está numa dimensão sutil nada para fazer tem um monte de gente ali você fala ah meu vou zoar isso vou dar uma risada você acaba brincando para passar o tempo o zombeteiro é a prova de que a gente está no planeta prisão o cara vem encher o saco porque ele não tem nada para fazer ele não quer encarnar ele sabe que encarnar aqui é fria é o saco de quem está aqui porque ele não pode para outro lugar está preso é isso aí ó a morena rosa disse o seguinte se você pode fazer um passinho de break daqueles assim ó para se afastar um pouquinho de lado para ela ver o teu mentor vamos aumentar a tela esse é o cheliano eu explico a história desse cara aqui esse cara aqui na verdade ele não é essa imagem não é a imagem do meu mentor essa imagem é uma imagem de um corpo de um ariano um liriano tá é a imagem de uma vivência minha em lira eu usava esse corpo aí esse corpo aí foi desintegrado numa guerra e ele deixou de existir o mentor ele apareceu ele não tem mais corpo físico ele tá ele tá bem alto ele apareceu ele trouxe essa imagem para o canalizador para que eu me ligasse àquela vivência porque aquela vivência foi muito rica e lá eu tinha muitas informações eu sabia de muita coisa enquanto eu tava usando naquela experiência esse cara nacional então ele fez eu me ligar com aquela vivência pra puxar informação esse cara aqui é um liriano ele parece um índio pele vermelha né mas não é de um planeta inclusive o planeta que eu habitava ali naquela o planeta também explodiu então ele é meio ofuscado assim porque o mentor ele está numa dimensão bem acima de 15D e ele passou essa imagem para o artista que fez o quadro não fui eu esse aqui é o Jorge o Jorge já teve aqui eu já trouxe ele aqui no Flávio procurem aí tem live com ele ele mostra e ele explica como que funciona o sistema de canalização de mentores tá é bem legal toda a história que o mentor contou para o mentor do Jorge eu consegui confirmar depois diretamente com outros seres então assim é possível fazer as ligações gente você não precisa de ninguém você saber como faz mas ele está aí bonitão engraçado que o Flávio teve uma vez uma pessoa que ela viu essa foto fala que loucura a pessoa viu essa foto aí me chamou no Instagram e falou assim ô João quando você era menininho criancinha há 3, 4 anos você era loiro? e eu falei como é que você sabe isso? aí ela falou não sei eu pensei nisso quando estava olhando para a foto do teu mentor eu falei então para de olhar agora você vai começar a saber demais mas ou seja pelo fato disso aqui não ser um mentor diretamente seria uma ligação com um local de informações então a pessoa acessou não é o mentor se fosse o mentor não acessaria é como se ela tivesse entrado no HD e ela começou a pegar coisa ela diz para de olhar porque não é para fazer isso lógico depois foi fechado mas só para vocês entenderem a pessoa sabia que ela era loira ninguém sabe eu tenho uma foto uma foto minha loira ó João tem um abduzido chama-se Capitão Henrique ele tem uma mentora que chama-se Agnachete parece com o seu mentor viu a versão feminina legal provavelmente essa mentora dele não comunica com ninguém com ninguém com ele acabou é parecida Agnachete parecida com o seu mentor viu versão feminina depois eu te mando eu te mando a imagem não é para eu ver no WhatsApp tá tem mais coisas aí Flávio eu não sei que horas você quer ficar eu estou livre tá por mim é o seguinte podemos ficar mais 72 horas por mim o Cláudio Vieira como saber se alguém está mentindo ou não sobre a própria mediunidade é mais fácil Cláudio se você está se estiver em contato com o seu mentor ele vai ele vai te passar essa informação tá mas olhando assim dizendo se a pessoa está mentindo ou não pela internet eu vou te dizer que tem pessoas que é praticamente impossível os caras são muito bons sabe o que acontece tem gente que menta chega a uma altura da vida que passa a viver a mentira quando a pessoa passa a viver a mentira que ela criou aquilo passa a ser verdade aí você não acha mais é uma loucura você começa a descobrir em função das cagadas a pessoa começa normalmente quem tem esse tipo de mediunidade eu que é ter esses mentores que é ter para ajudar os outros ou para tomar dinheiro dos outros aí começa a dar opinião furada as pessoas começam a seguir e começam a dar errado aí você começa a acabar vendo pela própria obra mas é difícil presencialmente é mais fácil existem algumas técnicas existem algumas vamos botar com técnicas dá para você fazer algumas coisas com energia e trabalhando de um ET sagrado presencialmente você faz a pessoa desincorporar na hora mas isso aí já tem a ver com magia cabalística é outra conversa é com outra live mas assim na internet é muito difícil muito difícil você tem que pegar pelo contexto por isso que eu digo investiga vai lá pesquisa a rede social do cara vê o que ele trabalha se ele só faz isso da vida se começa a prever futuro se começa a falar mal de um fulano do ciclano nas lives mas fica ligado porque mentor não manda fazer médium de verdade não faz esse tipo de coisa eu respondi do João de Deus me perguntaram vai ver lá se eu vou falar se eu vou abrir uma live chamando João de Deus não tem não faço nem posso fazer então assim você tem que ver é o comportamento não tem jeito o Alberto Alves quem não é médium pode treinar para ser e ter contato com os espíritos aí que tá Alberto você pode treinar para aperfeiçoar e organizar a tua mente para que você consiga diferenciar as intuições que são as informações dos mentores das tuas próprias ideias isso é possível mas você não vai virar médium se você não é médium você não vai começar a ver espírito treinando ouvir incorporar essas coisas não vai acontecer é justamente uma das coisas que eu faço ajuda as pessoas a dar uma organizadinha na cabeça para que consiga receber informações o que dá a gente tem que parar com essa história assim de vou virar médium preciso virar médium senão a minha vida não vai ser boa gente o que eu mais tenho ajudado de pessoas são médiums que estão com a vida ferrada porque eles são médiums de espírito que não é mentor é outra coisa segue aquilo e dá errado a Maria Inês disse meu irmão com esquizofrenia leve antes de tomar remédio ouvia vozes e via pessoas tirarem o intestino dele para fora ele tem mediunidade ou só doença muita é muita loucura eu dar um diagnóstico num negócio desses eu posso falar a respeito de esquizofrenia vamos lá eu posso falar para vocês a respeito de doenças mentais de forma genérica geral mais de 90% tem envolvimento médium é o que eu posso falar não posso dizer o que é o caso dele porque eu não tenho só atendendo ele mas assim é bem grande uma chance Drica e sentir presenças e não ver nada pressentimentos o que seria é o que eu estava falando antes Drica mesmo você não sendo médium os espíritos que estão à sua volta sendo seus mentores ou não eles têm capacidade de sensibilizar os teus chakras ou seja eles podem mandar energias para os teus chakras e você essas energias chegam até o teu corpo físico você sente isso sente alteração pode ser alteração de humor você pode sentir dor frio calor arrepio medo pânico alegria um monte de coisa eu vou explicar uma coisa quer ver por que as pessoas não conseguem se curar de depressão apenas tomando remédio eu não conheço desculpa quem falou depressão curada apenas medicamentos eu desconheço eu conheço pessoas que tomam remédio há anos mas que sejam curadas de não precisar mais eu não conheço tá boa por que eu explico o processo depressivo depressão profunda ela a descrição é melancolia e tristeza profunda sem causa definida desapego a vida desapego a qualquer coisa que tenha a ver com estar vivo se não tem causa se não tem um gatilho se não tem um histórico familiar alguma coisa que causou aquela depressão profunda sei lá, perdeu aconteceu tipo eu vou dizer eu entraria em depressão profunda se fosse a mãe daquele menininho que esqueceu de fazer o jogo da Mega da Virada lá que o menininho acertou todas nossa menino com o jogo certinho deu pra mãe fazer a mãe não foi fazer o jogo e acertou todas eu sendo a mãe eu entraria em depressão nossa que sorte tem uma causa não jogou perdeu uma bolada mas aquelas pessoas que estão depressivas e não tem origem não tem causa por que você está triste está faltando não tem emprego não, eu tenho não tem companheiro não, eu sou casado minha vida está boa você está devendo para alguém está quebrado não, eu tenho dinheiro tenho tudo minha vida é boa então por que você está triste não sei não sei gente, quando isso acontece normalmente o que eu pego nos atendimentos aqui isso é quadro obsessor são espíritos emanando energias dissonantes com a frequência da pessoa através dos chakras normalmente eles enviam pelo frontal pelo laríngeo e pelo cardíaco com a intenção de desestabilizar o sistema endócrino e a consequência disso você entra com um problema de sinapses neuronais você tem desequilíbrio bioquímico o cérebro não faz mais as sinapses corretas você entra em depressão entra em tristeza profunda e não tem causa isso é uma energia externa que está sendo mandada para você pelos chakras e a pessoa fica depressiva então se você pode falar pode tocar não estou me preparando continue se você não tratar a depressão espiritual tirar o imposto ali para parar aquela energia vai ter que tomar o remédio o resto da vida porque o remédio serve para equilibrar aquilo que o espírito está estragando e aí pode tocar a gaita agora para agradecer Regina que era membro e ela fez o upgrade para membro prime no canal olha que legal Regina gratidão por você colaborar turbinar a nossa transmissão ainda mais você que puder faça o mesmo você pode fazer um upgrade ou se tornar membro e a gaitinha encantada vai ser tocada ô João mas também temos que olhar pela seguinte ótica veja talvez seja um livramento porque pessoas quando ganham prêmios na loteria elas são perseguidas você vê que muitas delas perdem até a vida então quem sabe o mentor fez isso deu essa ajudinha espiritual para que não ganhassem e continuassem vivos tem isso também vou te falar outra esses dias eu nunca tinha jogado na quina pela primeira vez eu joguei e acertei dois números dois dois se fosse três ganhava alguma coisa quem sabe na próxima ganhe o três e recebo um prêmiozinho e você já acertou na loteria alguma vez algum número ó eu sou tão azarado o meu nome não tem uma numerologia boa para isso porque vou te falar é o meu irmão eu tenho um irmão quando a gente queria ganhar alguma coisa aqui em casa aquelas rifas de interior a gente botava tudo no nome dele e ele ganhava a namorada a avó da namorada dele ela só fazia só comprava a rifa no nome dele ela mobilhou uma casa ela ganhou na época ganhava DVD televisão jogo de panela o meu irmão ganhou um bode uma vez o que não sei fazer com o bode o bode foi dado mas ele tinha muita sorte e eu não tenho então eu não jogo é o pessoal fala João que quem tem sorte no amor não tem no jogo e vice-versa então você teve sorte no amor tá casado feliz muito sentido com o meu irmão às vezes tem umas situações perrengues lá com a mãe dele aí tá vendo eu tenho sorte pra jogar viu vamos nessa vamos continuar aqui a Maria Feijó eu vejo pessoas que já se foram já falei com eles mas isso acontece de repente e demora aí tenho tanto tento tanto ver o meu mentor falar com ele nada já vi até nave e o mentor nada sou médium ou não é médium evidente você precisa organizar essa situação aí tem outro detalhe que eu não falei eu posso falar agora as pessoas imaginam que trabalhar ou conseguir entender e organizar mediunidade é coisa exclusiva de centro espírita ou um bando não você dá pra fazer terapia tá tendo vários médiums que conseguiram organizar a vida não precisando em lugar nenhum e tem como você criar mecanismos de segurança pra que você consiga ver pessoas que vão te ajudar e as outras que não vão te ajudar que você não entre mais no teu campo de visão dá pra fazer um monte de coisa né então mas provavelmente você é médium sim bom você é pelo que você tá relatando precisa ver como que vai fazer com isso ó o Léo Silva disse teve uma vez que ganhei 12 pilas pila é ah o Léo é gaúcho ou é paranaense porque o pila é moeda do gaúcho ou do paranaense mas o Alberto disse aqui não é fácil de acertar três números já acertei umas vezes a Letícia disse eu fiz a quadra numa mega da virada temos vários ganhadores aqui no nosso canal vou começar a jogar a galera que é sortuda é vamos fazer uma fezinha amanhã a Ana disse assim tenho como base o exemplo de João de Deus qual a diferença semelhança entre mediunidade e possessão é que possessão é um é uma ação feita através da mediunidade o que acontece vamos lá a possessão acontece com médiums que incorporam médiums de incorporação o médium de incorporação ele tem níveis em que ele perde a consciência o sogro sortudo todas as vezes na quadra então eles perdem a consciência em níveis graduais um médium 100% inconsciente ou seja ele dá licença ele empresta o corpo ítio dele o espírito assume o espírito vem através de um chácara vamos lá o espírito vem bota a mão no ombrinho dele aqui no chácara e aí não entra ali a informação porque não é aquela história de sobrepor que nem aparece no filme ele vem ele bota a informação ali assume a postura e é o espírito falando mesmo assim por mais inconsciente que a pessoa esteja ela vai lembrar de um tiquinhozinho de nada 3% 5% do que aconteceu ali ela vai ter lembrança quando a gente está falando de possessão aí o processo de incorporação vai findar o espírito vai embora ele está cessando por um chácara quando a gente fala de possessão é uma prisão é um aprisionamento o espírito vem ele passa a energia dele para dentro do corpo da pessoa e ele oblitera todos os chakras ele toma conta aí a pessoa fica 100% inconsciente literalmente possuída pelo espírito não consegue nada para se remover aquilo ali precisa de agentes externos você precisa de outros espíritos para tirar o cara dele à força fala nisso minhas mãos esquentaram você que está se sentindo possuído encapetado é sua vez vamos desencapetar isso aqui libertação estou sentindo o calor sai sai e sai pronto saiu gente está liberto estão se sentindo leve maravilha vamos continuar a Valdirene e quando o sonho se torna alguns dias depois de alguns dias depois de alguns dias quando o sonho se torna realidade explica são os premonitórios existem equipes espirituais que trazem essas informações mas a premonição não é às vezes ela vem por vários motivos dois básicos um preparo da pessoa para o que vai acontecer ou para que ela tome uma providência para que aquela realidade não se materialize o futuro está sempre em movimento então ele pode ou não acontecer e quando a premonição é uma maneira muito comum os sonhos premonitórios é muito comum como o começo de um início de despertar e da compreensão da mediunidade eu já atendi muitas pessoas que falavam que o começo da mediunidade delas principalmente meninas mulheres era uma coisa doida porque era assim a pessoa dizia assim nossa chegou uma época que eu comecei a ver espíritos e eu chegava na casa das pessoas e eu sabia o dia que elas iam morrer aí eu disse está brincando comigo como sim sabia o dia que ela ia morrer e aí o curioso aqui e morria mesmo ela falou assim morria pior que morria eu era menina criança 10, 11 anos e a pessoa chegava na hora e a pessoa morria a Valquíria como ouvir meu mentor se não sou médium como acreditar que o que diz seu mentor é real não o que diz o meu mentor você não precisa acreditar em nada gente deixo bem claro aqui tudo que eu estou dizendo aqui eu não quero que vocês acreditem em mim em nada eu quero é que vocês busquem a maneira de vocês mesmos confirmarem isso ou não mas aí que está eu falei no começo da live a gente não está falando de ouvir nem de ver nós estamos falando de saber intuir por exemplo você tem um celular eu estou com o celular aqui inclusive ele está aqui no celular tem o celular aí você fala assim o Flávio me perguntou João o seu celular tem um aplicativo de música eu vou falar assim não Flávio o meu celular não sabe tocar música aí o que eu faço eu vou ali na loja de aplicativos eu baixo o aplicativo de música e meu celular passa a tocar música então ele não tinha a informação de como tocar a música agora ele tem ponto ele teve que aprender ele teve que sentir alguma coisa saber alguma coisa não ele simplesmente não tinha uma informação agora ele tem e ele sabe fazer eu estou falando a mesma coisa a respeito dos mentores o mentor ele não fala com você se você não for médium o que ele faz ele deixa uma informação de alguma maneira na sua mente e você consegue perceber isso e saber que não é a sua cabeça então não tem fala não tem sentir tem saber isso é o que eu ensino as pessoas a fazer diferenciar isso dá para explicar aqui como faz não dá porque cada pessoa percebe de uma maneira então é uma coisa que é feita de forma individual não tem jeito mas o que eu estou trazendo para vocês aqui não dá para fazer perfeitamente dá para fazer sozinho em casa eu sei um jeito que eu ajudo as pessoas mas dá para fazer em casa se você treinar você descobriu João na nossa enquete temos 2.296 votos a votação aqui foi recorde hoje a pergunta foi essa pergunta eu vou fazer para você João a pergunta que nós fizemos foi o que acontecerá depois da invasão nos três poderes opções de resposta sua vida vai melhorar 20% vai piorar 20% vai ficar do mesmo jeito 30% teremos leis mais duras 30% vou encerrar a enquete nesse instante com esse resultado vocês no chat podem conferir o resultado e você responde o que nessa pergunta feita na enquete você percebeu que deu 20, 20, 30, 30? sim ou seja vai melhorar vai piorar vai ficar igual ou vai ter lei mais rígida isso no meu ponto de vista todo mundo está certo todas as opções todas as opções são corretas e uma mensagem espiritual para essa atitude para esse episódio que teve no Planalto nos três poderes o que você diria para o dia de hoje espiritualmente uma mensagem que venha do seu mentor ou que você esteja pensando que tem a ver com o que o mentor pensa de acordo com as informações que eu recebo deles é bem simples parece até a gente acaba sendo hoje a gente não tem saída é assim ou você vai estar de um lado ou você vai estar do outro se você tentar se colocar no meio você vai ser colocado pelos dois lados em um terceiro ponto que é o isentão é a pessoa que não quer se posicionar a gente entenda não é nenhuma coisa nem outra o que acontece eu não concordo com várias coisas que são feitas do lado de cá e concordo com muitas outras eu não concordo com várias coisas que são feitas do lado de lá e concordo com muitas outras presta atenção e eu por não concordar com muitas coisas e concordar com muitas coisas eu prefiro ficar aqui tá então não quer dizer que eu não gosto daqui ou não gosto ali ou não gosto de nada eu gosto dos dois de muitas coisas e não gosto de várias outras por quê? porque eu entendo o que tem de bom de um lado o que tem de bom do outro eu não estou colocando de forma 50-50 fiquem claros tá não é 50-50 não estou dizendo os dois tem bons e ruins de 50-50 não estou falando isso não vou entrar nessa questão mas o ponto é enquanto eu me coloco nessa posição eu estou fazendo aquilo que eu expliquei pra vocês a primeira resposta é sempre não você é de esquerda? não você é de direita? não então você é de centro? não então você é um isentão? não eu simplesmente não estou disponível energeticamente para ser sugado por nenhum desses lados ô João amanhã eu vou pôr fogo no parquinho vou fazer uma enquete da seguinte maneira prepare-se vocês pra participar imaginem que houvesse um terceiro turno em quem você votaria? vou colocar as opções pra você escolher uma enquete que é pra fazer balançar o pé da roseira considerações finais e se despeça da nossa audiência gente eu quero uma coisa pra vocês alguém falou você não pode ficar em cima do muro tem que tomar partido o meu partido é cair fora da terra o meu negócio é cuidar da minha vida aqui cuidar da minha vida da minha família meu filho minha mulher e quando eu desencarnar eu pretendo chegar pro outro lado e estar com os meus mentores dizendo assim beleza acabou fim vamos embora daqui e pra eu poder chegar nesse nível que eu quero chegar eu não posso estar lá nem cá eu tenho que estar comigo se todo mundo estivesse cuidando da sua vida e não da vida dos outros nada teria acontecido hoje de tarde aí que tá eu só penso e não tenho porque me doar energeticamente por isso porque o meu projeto não tem a ver com ficar aqui eu não quero ficar aqui se eu não quero ficar aqui eu tenho que me comportar de acordo e se me comportar de acordo é entender que não, não tá certo um monte de coisa tá acontecendo mas eu não tenho o poder de transformar isso se eu me envolver eu vou me aprisionar então eu me coloco acima disso e caminhando pra cada vez mais pra fora é só isso não tem nada a ver com o muro a posição que eu me coloco nenhum muro alcança pelo menos é assim que eu penso rebobinem a fita assistam novamente o programa você chegou atrasado é só rebobinar muito grato pelo teu like não deixou ainda dá tempo carimba esse like aí pra nós termos mais relevância na internet olha 2,2 mil likes gratidão gente pelo compartilhamento também vocês são maravilhosos grato pela presença e tem um comentário viu pra você participar e o coraçãozinho será entregue pra todos o valeu você destaca um comentário e nós nos reencontraremos amanhã no mesmo horário um abraço de alma namastê valeu gente abração e aí Obrigado.